Então, vou dar um boa noite oficial para vocês, para quem está aqui chegando agora, para quem já está acostumado com minhas aulas, já sabem que eu adoro um vídeo aberto, uma câmera aberta, então a aula pode interagir, desde que vocês falem na hora e desliguem depois o microfone. Para quem não está acostumado com minhas aulas, a gente fica bem à vontade, tá, gente? Então, durante a aula a gente pode perguntar, às vezes eu faço perguntas, vocês podem colocar no bate-papo, a gente fica bem, o importante é que a gente aprende, tá certo? Eu estou nesse lugar aqui porque eu tenho alguma experiência, né, assim, ao longo do tempo, de dermato, tanto como médica, né, em atendimento, como professora mesmo, né? Mas a gente está no mesmo barco, né, no mesmo lado, que é o lado em frente ao paciente. Então, vocês todos podem estar no lugar que eu vou conversar aqui, de casos que eu já tive, então vocês podem ter essa casuística, podem atender esses pacientes ao longo da vida, então a gente está sempre do mesmo lado, tá? Apesar de eu estar hoje dando aula para vocês, mas o meu papel de médica é o mesmo papel de vocês, tá? Michele, tudo bem, Michele? Foi sua que eu recebi uma mensagem? Que bonita, eu vou responder essa mensagem, viu, Michele? Primeiro eu fiquei muito lisonjeada, depois eu vou responder direitinho, tá? Então, gente, vamos começar devagarzinho, quem estiver aí prontinho, que já estiver comido, abram suas câmeras. Oi, 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 Maíra, tudo bem, Maíra? Então, a Maíra já sabe, né, que eu gosto de uma câmbia. Tudo bem? Tudo joia, então vamos lá. Eu escolhi, na hora que a gente foi fazer esse top 3, a gente estava pensando, poxa, eu queria fazer umas aulas gratuitas, né, para o pessoal assistir, às vezes muita gente pergunta, né, às vezes está com dificuldade de assistir algum curso, ou realmente precisa de um incentivo para o estudo. E aí eu estava pensando o que é que eu ia fazer, a aula de sífilis já era uma aula que eu já tinha em mente, porque alguns colegas já tinham me pedido, né? Eu tenho no Zoom gravado a aula que é gratuita para vocês lá, de vasculite e de lúpus, né, uma aula que eu fiz até, são aulas grandes, né, tem um e dois, mas são aulas, assim, que eu fiz com muita paciência, com muito detalhamento, então quem não assistiu, tiver um tempinho, né, são aulas que estão bem detalhadas, né, vale a pena. Mas a aula de sífilis eu não tinha gravado, então foi um dos temas que eu quis. E aí eu pensei, vamos aproveitar e fazer um top 3 de temas que tenham em comum, né, que tenham a ver. Então eu cheguei a pensar em fazer IST, né, mas eu falei, ah, IST não é aquele tema, assim, que chama atenção. E aí eu imaginei, me veio na cabeça as imitadoras. Então quando a gente está dando aula, quando a gente está estudando, a gente sempre ouve falar das imitadoras, né? Aqui eu não coloquei uma doença, porque ela é menos comum no nosso meio. Quem é a doença que também a gente chama de imitadora, que não está aqui? Sarcoidose. Sarcoidose, tá? Então eu não coloquei aqui sarcoidose, porque é uma doença que é menos comum no nosso meio. E aqui eu acabei colocando doenças, né, que são mais relevantes pra gente, do ponto de vista da prática, e do ponto de vista da prova também, elas são importantes, tá, pro teste. Então eu coloquei a sífilis, é a primeira aula, a outra aula de imitadora vai ser micose fungoide, pra quem tem trauma aí com linfoma, eu convido a assistir a aula pra gente tirar os traumas da gente, né, dessas aulas mais chatinhas, e ranceníase, que eu acho que é um tema, assim, extremamente importante, prevalente, pra vida e pra prova, né? E eu acho que, assim, quando a gente sai dos cursos, principalmente quem faz pós, a gente tem um pouco de dificuldade com ranceníase, e por quê? Porque a gente não costuma ver tanto paciente na pós-graduação, né? Talvez o pessoal de residência consiga ver mais, mas a gente da pós não tem tanta experiência com ranceníase. Então é um tema que a gente precisa estar sempre estudando, pra estar preparado pra atender um paciente, quando encontrar esse paciente. E aí a gente sabe que vocês da Dermato, nós, de uma forma geral, hoje eu já tô realmente só na Dermato, ou no ensino, mas muita gente até se firmar com o Dermato, acaba atendendo como clínico, né? Então ainda atende realmente em PA, pronto-socorro, UPAs, ou até consultórios mesmo, como clínica médica. Então é importante que a gente saiba que essas doenças, de uma forma geral, elas podem entrar, né? Não só no consultório da Dermato, mas em UPAs, né? Então em emergências, em consultório de clínico geral. Então a gente não vai só se deparar nessas doenças, quando a gente estiver sentado no consultório de Dermato. Então elas vão aparecer frequentemente ao longo da nossa vida. Inclusive consultas por WhatsApp, né? Consultas no grupo. Então a gente tem lá no grupo de WhatsApp, colegas perguntando. Então é importante a gente conhecer elas bem, né? Detalhá-las de uma forma bem precisa, pra que a gente possa tanto estudar e aprender pra poder fazer prova, como a gente poder conduzir as paciências, tá? Oi? E a gente vai fazer tudo. Eu vou te colocar como confidão. E aí se você puder ver o pessoal, tá? Pra dar uma olhada em relação ao microfone, você me ajuda, tá bom? Hã? Não, a mandioca, linguiçinha e carinha. Aí não, aí vai me dar fome antes da aula, gente. Para com isso. Deixa eu colocar aqui, tornar confitrião. Pronto, Lu. Manda bala aí nos microfones. Então vamos lá. Quem quiser falar pelo bate-papo, fica à vontade. Lu, se eu puder também passar o olho no bate-papo pra mim, tá? Ou Mariana também. Mari também passa o olho no bate-papo, tá bom? Então vamos começar. Bom, hoje a gente vai falar sobre sífilis, uma doença que tem aumentado bastante. pra quem entrou depois, né? Eu vou mostrar meu modelito aqui especial pra vocês, tá? Tá? Modelo exclusivo, não está à vida. Só faço sobre encomenda, que é o modelo campo escuro, tá bom? Então quem quiser, depois entra em contato aqui com o modelito especial. Pathy, tava com saudade? Pathy, tá sua professora. Então vamos lá. O que que é importante hoje? Por que que é um tema tão importante pra vida, né? Pra prova nem se fala, mas pra vida. Bom, eu trouxe pra vocês alguns dados da sífilis, né? Atuais aí de 2020, que é o que a gente tem assim compilado, que eu trouxe pra vocês, desse boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância, né? Saúde e Ministério da Saúde, de outubro de 2020. E esse aqui é específico de sífilis, tá? Aqui tá o link pra vocês. Vale a pena dar uma olhadinha pra gente se situar um pouco na doença. Então quando a gente fala que é uma doença que tá aumentando, a gente precisa ter base, né? Então primeiro eu passei a perceber, sem ver nada, sem ver nenhum boletim epidemiológico, sem ver dados de vigilância, eu passei a perceber que os casos de sífilis estavam aumentando. E foi uma percepção de atendimento. Então não sei qual é a experiência de cada um, porque a gente tem bastante gente aqui, mas quem trabalha, né? Em consultório, ou principalmente no SUS, a gente percebeu um aumento da sífilis nos últimos anos. Então coisas, casos que eu nunca vi de sífilis secundária, né? De sífilis primária, sobreposição das duas, né? Então eu vi várias formas clínicas de sífilis que eu não havia visto na minha vida inteira. Nem como clínica, nem como trabalhando PSF, nem como dermato. Então eu comecei a ver várias formas clínicas, apresentações clínicas que a gente vê em livro e não tinha a experiência clínica. Então o que aconteceu? Então realmente, se a gente for olhar os dados, né? Epidemiológicos da sífilis no Brasil, a gente percebe que realmente houve um aumento. Então eu peguei alguns fragmentos desse boletim só pra gente se situar com a doença aí, né? No nosso país. Segundo a OMS, a situação da sífilis no Brasil não é diferente de outros países. Os números de casos da infecção são preocupantes, a infecção precisa ser controlada. Nesse novo boletim epidemiológico, pode-se observar que a sífilis adquirida, que é uma grave de notificação compulsória desde 2010, teve uma taxa de detecção de 72,8 casos por 100 mil habitantes em 2019. Também em 2019, a taxa de detecção de sífilis em gestantes, né? A gente teve 20,8 por mil nascidos vivos, sífilis congênita, e aí ele vai detalhar nesse boletim epidemiológico, que pra gente hoje eu vou focar na sífilis adquirida, ele vai detalhar aqui casos de sífilis adquirida, sífilis na gestante e sífilis congênita, tá? Mas eu trouxe alguns dados só pra gente se situar. Então, em 2019, foram notificados no SINAM 152.915 casos de sífilis adquirida, com essa taxa de detecção de 72,8 casos por 100 mil habitantes. E aí ele detalha aqui, em relação à sífilis gestante, congênita, óbito por sífilis congênita, né? Que pra gente não vai ser o foco. Aqui eu trouxe um gráfico só pra vocês perceberem aqui, taxa de detecção por 100 mil habitantes de sífilis adquirida, segundo região de residência. E, pra surpresa, né, da gente, a gente percebe aqui, ó, que o sul, né, então o sul é o azul, o sul a gente tem uma mais alta taxa de detecção. Aí a gente vai pensar sobre esses dados. Bom, será que são dados reais, né, da doença em si, nessas regiões, ou será que é notificação? Porque a gente sabe que a gente tem um problema importante em relação às várias regiões do país em relação à notificação, né, então pode ser que a subnotificação nas outras regiões tenham, né, um papel aí nessa discrepância em relação às regiões sul, principalmente, né, mas a gente percebe, que sul e sudeste, tá, né, são as mais altas, principalmente a região sul, e o nordeste, ó, ele tá aqui embaixo. Então, teoricamente, a gente infere aqui que existe discrepância por conta de subnotificação de algumas regiões, tá, porque não é, a princípio, o que a gente vê, geralmente, associado, eu vou voltar aqui, com a taxa de escolaridade. Então, quando a gente vai para a taxa de escolaridade em relação à sífilis, a gente percebe, ó, vamos lá, no alfabeto, tá, que é o roxinho, aqui, aí a gente tem fundamental incompleto, que é o vermelho, fundamental completo, o médio completo, superior completo, e aqui não se aplica o ignorado, né, as pessoas não, não teve como saber. Então, a gente percebe, ó, que em termos de proporção, a gente realmente tem sífilis, né, se a gente for olhar os dados que a gente tem, porque alguns são ignorados, a gente consegue perceber que a sífilis, ela é mais prevalente nas classes, né, em termos de escolaridade, de pacientes que têm uma escolaridade inferior, né, então, escolaridade realmente que não é completa, então, a gente tem, predominando o fundamental incompleto. Depois a gente vem, né, aqui, ó, mas o que a gente percebe que não é bem assim também. Olha como o amarelinho aqui, que é o médio completo, ele chega a ficar maior aqui do que o fundamental completo. Então, apesar de ser uma doença, por que que eu trouxe esses dados? Pra gente parar um pouco com o preconceito, né, e achar que sífilis é doença apenas de classe social inferior, né, de classe socioeconômica muito baixa, onde a gente vai encontrar só nas populações realmente que tem, né, são desfavorecidas, que não tem escolaridade, então, realmente a gente vai ter uma predominância, mas a gente começa a perceber que a gente tem realmente, ó, aqui no nosso, né, no nosso meio aqui, que seria superior completo, mais o médio completo, que é uma taxa, né, relaxamente alta, em relação a pessoas que a gente atende, classe C, né, muitas vezes, às vezes classe B, então, a gente precisa avaliar isso direitinho, tirar um pouco esse preconceito, que sífilis é doença de, com todo respeito, pobre e pessoa que não tem condição. A gente sabe que sim, que isso é fator de condição, de predisposição, desculpe, mas a gente sabe que não é bem por aí, certo? Então, os dados mostram que a gente precisa ficar atento. Então, embora se observe a diminuição dos casos de sífilis em quase todo o país, então, se a gente observar aqui, nesse gráfico que eu mostrei pra vocês, 2018 foi como se fosse um pico, e 2019 a gente teve uma diminuição proporcional em todas as regiões. Então, olha aqui o que fala em relação a 2019, que a gente viu essa diminuição, mas cabe ressaltar que parte dessa redução pode estar relacionada à identificação de problemas de transferência de dados entre a esfera da gestão do SUS, onde a gente vai ter uma diferença no total de casos, em relação à base municipal, estadual e federal, e o declínio também poderia decorrer de uma demora da notificação e alimentação das bases de dados, devido à mobilização local dos profissionais de saúde ocasionada pela pandemia de COVID-19. Então, a gente percebe que a gente vai ter uma série de mudanças em relação a outras doenças por conta da pandemia que a gente está vivendo. Então, isso vai afetar indiretamente uma série de coisas, inclusive dados, por conta da gente ter essa mobilização de profissionais de saúde, a gente ter tido uma modificação importante, inclusive no atendimento, suspensão de atendimento. Então, a gente pode ter dados, né, assim, subnotificados nesse período, tá? Então, eu trouxe isso aqui, acho que vale a pena vocês conhecerem, eu coloquei o link aqui para vocês, tá? do boletim, para a gente se situar. Então, falando da minha experiência com sífilis, eu vou dizer a vocês que foi muito gritante o aumento de sífilis nos atendimentos. Eu me surpreendi com tanto de paciente que eu passei a atender de sífilis e passei a me surpreender com tanto de paciente que eu vejo colegas atendendo de sífilis e mandando todo dia em grupos e mandando inbox e por aí vai, tá? A Sandra, que tá aí, que eu até brinquei com ela no início, a gente faz uma consultoria e a Sandra tem muitos casos, bora no Mato Grosso, e a Sandra tem tido frequentemente casos de sífilis, tá? Então, sífilis de várias formas. Tem lesão de sífilis que a gente viu que eu nunca tinha visto, né, nos pacientes dela. Depois, tendo oportunidade, eu coloco para vocês verem. Então, lesão de condilomalato, tá? Lesões bem interessantes. Então, hoje a gente tem que estar muito atento para a gente não perder um diagnóstico de sífilis, tá? Ok. Então, a sífilis é imitadora, porque na verdade a gente chama sífilis de imitadora, né? Por que ela tem esse conceito? Por que ela tem esse apelido, né? A gente tem, a gente chama essas doenças de imitadoras. Bom, vamos tirar nossas conclusões, né? Então, aqui a gente tem uma lesão de sífilis, sífilis, tá? E notem que aqui, ó, então, comecem a perceber algumas coisas que a gente vai conversar, tá? Ó, cancroide, tá? Que é o chamado cancro mole. Então, por enquanto, eu só vou mostrar umas fotos para vocês para justificar o que a gente chama sífilis de imitadora. Olha lá. sífilis, BC, a nossa sífilis, um cancro mole, sífilis com lesões, ó, de um aspecto circinado, anular, uma ranceníase, sífilis, simulando lesões aqui, ó, de granuloma anular, tá? Olha lá, uma sífilis, ó, olha, uma psoríase de um paciente HIV positivo, olha essa sífilis, como lembra, inclusive, pacientes com PV, né? Pacientes com PV disseminada, o que é que fala contra aqui? Porque a PV gosta muito dessa região, mas são lesões que lembram realmente, né? Descamativas, coalescentes, aqui uma psoríase, um paciente HIV, aqui uma sífilis, provavelmente uma maligna precoce, aqui uma acne fúlminas, aqui uma sífilis no HIV, uma maligna precoce, aqui uma pleva, tirias e liquenoide aguda, que a gente tem, né? Polimorfismo de lesão. Claro, gente, que a gente tá falando aqui só, eu só tô mostrando fotos, claro que a gente tem a história, né? Tudo isso é importante, mas ela é imitadora porque ela simula várias doenças, e a gente precisa dos diagnósticos diferenciais. Ó, maligna precoce, que faz geralmente uma vasculite obliterante de grandes, né? De médios vasos, aqui é uma vasculite leucosoclástica, que é vasculite de pequenos vasos. Aqui é uma sífilis que a gente chama sífilis bonita, né? Que ela faz um arranjo caprichoso, que lembra as tinhas, lembra doenças, inclusive lembra a imbricata. Aqui é uma tinha mesmo. Aqui, essa foto é muito linda, né? Aqui, ó, é um sífilis em paciente HIV imitando a tinha imbricata. E aqui é a imitada, que é a tinha imbricata. Então, olha as lesões, né? Então, olha o arranjo. A gente não consegue diferenciar, olha aqui. É impossível, gente, com a foto dessa, a gente dizer qual é qual. Muito pelo contrário, a princípio, se mostrar uma foto dessa pra mim, eu vou pensar imediatamente em tinha imbricata. E tá tudo bem, tá? O que é que é importante? Eu só preciso saber que sífilis é imitadora. Porque é esse alto índice de suspeição da doença que vai me ajudar a pensar nela. E aí, uma vez eu dei uma aula de sífilis no ambulatório, numa pós-graduação em Recife, e aí uma colega quando terminou a aula ela tava apreensiva, que ela falou assim, Lívia, acho que eu deixei já passar muito o caso de sífilis na minha vida, porque até com dó, porque ela tava assim apreensiva depois da aula, de tanta lesão que simula outras doenças, né? Então, é importante que a gente conheça. Claro que muitas vezes a gente vai pensar e realmente vão ser outras doenças, mas diante do aumento de casos, diante de ser uma doença tão prevalente no nosso meio, a gente não pode deixar de pensar em sífilis, tá? E é uma doença que é fácil da gente afastar muitas vezes, porque a gente consegue realmente, né, fazer um diagnóstico laboratorial e a gente vai vir mais pra frente e consegue, né, resolver. Aqui, ó, várias fotos, né? Então, exantema viral, uma psoríase, uma micose, né, uma micose aqui, uma tinha, né? Dermatite atoca, tiriazirrosia, sífilis, né? Então, a gente lembra que tem algumas doenças, ó, L-t-amodiscamativas, lesões parecidas em alvo, exantemas, que podem realmente simular sífilis em várias formas, principalmente na sífilis secundária. Então, quando a gente chama de sífilis de imitadora, a gente vai lembrar principalmente da sífilis secundária, que é a fase que a gente tem de disseminação hematogênica do treponema. E daí a gente tem uma variedade enorme de quadros clínicos. Aqui, ó, sífilis e o eritemonular centrífago, né? Poderia aqui ser várias coisas, ou poderia ser uma ranceníase, poderia ser um granulômodular, o eritemonular centrífago, várias doenças que acometem a região pão, plantar. Então, quando a gente fala de doença que acomete o palmo plantar, a gente pensa logo em sífilis e eritema multiforme. Mas lembrar que essas outras doenças podem acometer o palmo plantar. Então, ó, a própria sífilis, a mais desidrose, artrite reativa, que a gente chama doença de Reiter, né? Artrite Reiter, mão-pé-boca, a própria tinha que a gente tem em palmo plantar, né? Então, realmente, a gente tira a conclusão e aqui a gente nem colocou tudo, porque a gente tem sífilis igual aliquemplano. Eu tive um paciente uma vez, quando eu não era ainda tão fã de sífilis, e quando eu não ficava com sífilis sempre na minha mente, que eu tava crente que era aliquemplano. Eu biopsiei o paciente e as minhas, não coloquei sífilis, e a minha suspeita era aliquemplano e era opção aliquenoide. Eu nem tinha outra suspeita. E aí, pra minha surpresa, eu fiz diagnóstico de sífilis pelo nato patológico. E aí, o paciente veio lá com um infiltrado rico em plasmósito, tal, pedindo pra, né, avaliar clinicamente sífilis. E aí, eu tomei um susto e aí fui pedir os exames do paciente, ele tinha um VDRL nas alturas, FTABS reagente, tá? Então, foi uma lição pra mim, graças a Deus, tem muitos anos, né? Então, eu fiquei atenta e depois que eu passei a ver muitos casos de sífilis, hoje eu sempre coloco ela como alguns diagnósticos diferenciais. Embora a gente vai ver que tem lesões que eu não vou pensar em sífilis. Por exemplo, sífilis não dá bolha, tá? Sífilis só dá bolha em RN, no pênfigo sifilítico. Em adulto, sífilis não dá bolha. Quando a gente tem alguma lesão com aspecto, assim, necrosado, tá? A gente pensa na maligna precoce, mas não é bolha, realmente. É um processo de ulceração. tá? Por uma vasculite. Então, ela não é um custo não dá bolha. Então, tem algumas lesões que realmente a gente não vai pensar em sífilis. Mas, praticamente, para todas as outras, a gente vai ter que ficar atento, tá? Até porque, gente, uma coisa importante no paciente de sífilis é que sífilis é uma doença de muitos e muitos anos. É uma doença antiga e ela tem um estigma muito grande. Então, o paciente, ele tem pavor esse diagnóstico. Então, às vezes, a gente tem que saber, né? Até sugerir, fazer um PDRL, um exame desse, porque o paciente, às vezes, se recusa. Eu já tive paciente, né? Que até ficou meio chateado porque eu estava pedindo o exame de sífilis e ele se sentiu ofendido porque, como assim? Ele ia pedir um exame para ele de IST, né? Hoje a gente fala IST. Então, a gente tem a Mari, acho que está rindo aí, que teve um casinho, né, Mari? Teve uma senhorinha. Fala aí para a gente, Mari, que esse caso foi interessante. Foi uma senhora, ela tinha 70 anos, mais ou menos, e a gente pediu o exame de sífilis para ela. Quando ela voltou para mostrar os exames, aí a filha estava junto e a filha que não aceitava, a filha não acreditava que o exame estava positivo. Então, a senhora de 70 anos, né, que veio com o diagnóstico de sífilis no exame e a filha estava se recusando porque, imagine, né, o preconceito, o estigma que tem uma mãe de 70 anos de sífilis, né? Então, é um processo. a gente ainda tem muito tabu em relação aos ISTs e a gente precisa, né, ter cuidado na hora de abordar também. Mas, definitivamente, ela é uma imitadora e a gente precisa reconhecer, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da doença em si. Então, por que que a gente, deixa eu só colocar meu meu carregador aqui onde que ele saiu. Espera aí, rapidinho. Então, por que que a gente, né, a gente está falando aqui de sífilis? Então, vamos ver aí qual é o agente, a gente sabe, né, muita gente aqui já está calejada de estudar sífilis, mas vamos ver algumas coisas interessantes. Então, sífilis é uma doença que é infecciosa, é crônica, é uma doença sistêmica, de transmissão, principalmente sexual, mas a gente tem a transmissão transplacentária também, né? É causada pelo treponema pálido, ela é caracterizada por fases de silêncio clínico, que a gente chama fase de latência. Múltiplos sistemas e órgãos, e ela vai principalmente afetar sistema, né, mucosa, né, então nossa pele, cardiovascular e sistema nervoso de uma forma geral. Então, treponema pálido, então é um espiroqueta, então espiralado, e a gente tem todos esses, esses dizeres bonitinhos que a gente conhece, então por que que o campo escuro, né, é um exame de prioridade? A gente vai vir mais pra frente, porque o campo escuro consegue enxergar o treponema na sua forma clássica, né, então ele se movimentando, ele fazendo a rotação, então a gente consegue diferenciar o treponema pálido de outros treponemas no campo escuro, tá, então por isso que é um, é um exame de eleição. Então eles multiplicam-se por divisão binária, não é cultivável, é meio artificial, isso é importante pra quem tá estudando pra prova, tá certo? E aí ele pode ser distinguido, né, de outros treponemas, porque eles têm essas características que são clássicas, que a gente lê várias vezes, mas pode cair na prova, tá certo? Então são mais espiras, são mais delgados, não sofrem deformidades quando eles se dilocam, e tem movimentos mais lentos. Aí tem uma coisa que é importante pra gente, aqui eu vou frisar aqui pra prova, que são essas duas formas de treponema, então a gente tem essa cepa chamada cepa de Nichols, que é o treponema pálido virulento. Por que que eu preciso saber isso? Bom, porque a gente tem uns exames que são aqueles exames que a gente faz que são específicos, ou exames treponêmicos, que utilizam determinados tipos de treponema, então a cepa de Nichols é utilizada em alguns exames, que a gente vai ver mais pra frente, e o treponema de Reiter, que é um treponema que é não patogênico, ele é utilizado em outros exames, especialmente a FTABS, que é um exame que a gente tem bastante contato, e a gente tem bastante utilidade aí na nossa vida, tá? Então isso é importante a gente saber. A Nichols é treponema virulento, e o Reiter seria um treponema não patogênico. Beleza. Aqui o treponema, né, bonitinho, aqui com seus, né, com sua espira, aqui microscopia eletrônica, aquele aqui na sua versão, né, que eu fiz aqui, na versão macarrão, né, parafuso, que eu acho mais fofinha. Vamos lá, epidemiologia, doença universal, tá? Predomínio. Bom, de uma forma geral, os ISTs, elas predominam em jovens homens de fase sexual ativa. Então, onde que a gente vai buscar essa faixa etária principal? Bom, se a gente for olhar lá no boletim epidemiológico, a gente tem um aumento, né, e sempre a curva que vai da fase, né, dos 15 aos 25 anos, a gente tem um aumento. Então, em a faixa etária, a paciente da Mari, de 70 anos, é uma paciente fora da curva, né, é uma paciente, né, fora do padrão, porque geralmente a gente tem uns picos realmente nas faixas etárias mais produtivas, né, tanto ocupacional, coincidindo aí com a vida sexual. E também classes que têm promiscuidade. Então, a gente realmente, não adianta a gente fugir disso, não adianta a gente, né, a gente tem hoje essa questão que a gente tem que ter muito cuidado com a questão de falar sobre, né, doenças que prevalecem homossexuais, né, mas a sífilis é uma doença que ainda predomina, né, em homossexuais, especialmente em homens que fazem sexo com outros homens, tá, então o homossexual masculino, a gente vai ver por causa do coito anal, ele tem uma prevalência maior do que as outras, né, as outras formas de contato sexual. Então, a gente tem uma doença que cursa em ondas de ascensão, então, em vários momentos, ao longo da história, a sífilis, ela tinha um aumento e tinha uma queda. Um dos aumentos importantes, a sífilis veio junto com a AIDS, né, então, naquele período aí que a gente teve um boom da AIDS, a gente teve também da sífilis, e quando a gente começou a fazer campanhas de preservativo e tudo, a gente teve uma diminuição importante da sífilis, junto com a diminuição da AIDS e de outras ISTs, tá? Então, quais são as lesões contagiosas da sífilis? E aí, uma coisa que é interessante é que antes, quando eu, né, não tinha ainda experiência, assim, com sífilis, né, de estudo e de paciente, meio de atendimento, quando eu passei a atender sífilis, que eu tive uma vez um paciente que me deu a mão, quando chegou no consultório, e depois que eu fui ver o caso dele, ele tava cheio de lesão clássica para um plantar. E aí, eu fiquei, caramba, o paciente me deu a mão e ele apertou, sabe aquele paciente assim, antes da pandemia, né, gente, a long time ago? Ele apertou minha mão com go, doutora, tudo bem e tal, e a lesão, e a mão cheia de lesão de sífilis. E aí, na época, eu fui procurar saber e tal, e a gente começa a perceber e começa com conhecimento, ver que as lesões em áreas queratinizadas não são transmissoras, então não são contagiantes. Então, por isso que a gente não tem, porque senão, gente, ia ser, né, ia ser um boom total de sífilis. Então, a gente tem o contágio das lesões que tem bastante treponema, que seriam as lesões de cancro duro, que é a lesão inicial, que é a prima infecção, que é a sífilis primária, e as lesões de mucosa da sífilis secundária, principalmente, tá? Então, por isso que a gente não tem esse risco, né, do contágio com essas lesões. Então, antes da pandemia, a gente examinava, colocava a mão nas lesões de sífilis, mas tem que ter cuidado, porque lesões de mucosa são contaminantes, né? E aí, uma vez, eu postei no Instagram, eu gosto de contar, porque tudo a gente aprende, gente, eu acho que a gente aprende muito com exemplo. E eu coloquei no Instagram, a Marta rindo aí, uma foto, e tinha uma aluna que estava atendendo, né? Eu nem lembro quem era, né? Ela ainda brincou que a unha estava mal feita, e a unha da paciente estava impecável. E aí, tinha uma foto que eu coloquei no Instagram, a paciente cheia de lesão na mucosa, e a mão segurando a boca, né? E aí, um colega nosso me alertou no direct, né? Tudo bem, mas cadê a luva, a lesão e tal? E aí, realmente, a unha era bonita, era a unha da paciente. Então, era a paciente que estava puxando, e a unha feinha que estava, né? Em outro lugar, mas estava aparecendo na foto, era a unha da colega, né? Era a unha da médica. Então, ele achou que a unha que estava, né? Fazendo o exame, realmente, era a unha da colega, e o risco, realmente, que a gente tem, claro que eu tenho uma área queratinizada aqui, claro que a chance de pegar vai ser pequena, mas o treponema, ele consegue atravessar a pele íntegra. Então, a gente pode, realmente, ter esse contágio, apesar de ser muito menos do que se ele for atravessar, né? Uma pele que tem alguma lesão ou a mucosa, né? Então, não confere imunidade, a gente vai ver mais pra frente, então, paciente de maior atividade sexual, contatos mais promíscuos, classe socioeconômica mais baixa, que a gente viu que realmente tinha prevalência, grupos itinerantes, então, marinheiros, turistas, né? Caminhoneiros, tropas, prostitutas, homossexuais masculinos, ainda existe grupo de risco em determinadas doenças e sífilis é uma delas. Imunidade na sífilis, essa é uma, é uma parte, assim, muito interessante, que quando a gente entende, a gente responde, geralmente, a maioria das questões que cai imunidade, né? E pra, pra gente, pra vida também, é muito importante a gente saber isso aqui. Por quê? Porque eu entendo o que é que acontece, por que que as lesões, por exemplo, se eu biopsiar um paciente, por que que eu vou esperar determinados achados, né? Por que que vale a pena fazer um exame, por exemplo, de tentar achar o bichinho ou não, né? Então, a gente tem muito da resposta imunológica ditando o quadro clínico da sífilis. Então, na verdade, a gente tem essa variedade tão grande de formas clínicas, ela é uma imitadora, porque é uma doença que depende muito do meu sistema imunológico. Então, a forma que eu reajo ao treponema, quanto mais agressivo, por exemplo, a forma que eu reajo, Quanto mais eu tenho resposta celular, tempo, menos tempo, eu tenho uma forma clínica diferente. Então, a imunidade celular na sífilis, isso já caiu 300 vezes na prova, pra quem tá estudando protege aí, fica atento a essa parte que cai bastante. E pra vida, como eu falei pra vocês, é importante a gente entender a doença, então eu não gosto de nada da coreba, eu acho que a gente tem que entender. Então, a imunidade celular é uma imunidade que ela vem com o tempo na sífilis. Então, vamos entender. Eu tenho um paciente, a gente vai ver daqui a pouco os quadros clínicos, mas eu tenho um paciente que tá com cancro inicial. Então, um paciente de cancro duro, que é a porta de entrada do treponema, e aquela lesão, ela é altamente rica em treponema, tá? Beleza. Aí, com o passar do tempo, se eu demorar de biopsiar aquela lesão, eu tenho menos treponema, mas eu ainda vou ter muito treponema no cancro primário, porque a minha imunidade, que é realmente efetiva para controlar a minha infecção da sífilis, ela não vem agora, que é a imunidade celular. Então, qual é a imunidade nos estágios iniciais da sífilis, ao moral? Então, no início, como é que eu sei disso? Vamos olhar o VDRL. As nossas provas sorológicas, elas medem o quê? Anticorpos. Então, no início da sífilis, depois que eu tenho lá o meu cancro primário, eu começo a poder, eu fui exposta a um antígeno, vamos lembrar lá da imunologia, então, eu sou exposta a um antígeno, que é um antígeno lá do treponema, e eu começo a produzir anticorpos contra o treponema. Sejam anticorpos específicos, contra frações do próprio treponema, sejam anticorpos que a gente chama não específicos, que seriam anticorpos que a gente cria contra uma, na verdade, algumas substâncias que tem, que são geradas quando o treponema, ele interage com o nosso organismo. então, a gente tem anticorpos anticardiolipina, que são estruturas que são formadas, e são geradas quando a gente tem interação treponema-tecido. Então, não é a estrutura do treponema, é por isso que exames como o VDRL, eles são exames que podem ter vários falso-positivos, porque não são fragmentos específicos antigênicos do treponema, são fragmentos que são gerados por vários micro-organismos, várias doenças em interação com o nosso tecido. Ok? Beleza. Então, quando a gente tem essa infecção inicial, a gente começa a produção de anticorpos. Então, a produção de anticorpos, ela chega a um ponto que é na ciflis secundária, onde a gente tem o que a gente chama de secundarismo, que é a disseminação hematogênica da doença, então é a fase que eu tenho mais lesão, qual é a fase mais rica clinicamente da ciflis? É o estágio secundário. Por quê? Porque eu tenho a disseminação hematogênica. Então, eu tenho um treponema para tudo que é lado. Então, quando eu tenho a fase secundária, eu tenho pico de anticorpos. O meu VDRL mais alto, eu vou encontrar onde? Nessa fase, na fase secundária. E por que que eu tenho tanto anticorpo e a minha doença está mais disseminada? Então, é essa justificativa que faz a gente pensar que a imunidade humoral para a sífilis, que é uma doença onde eu tenho um micro-organismo que precisa da imunidade celular para ser efetiva a nossa resposta, eu não consigo debelar a infecção, eu não consigo conter infecção nesse início da doença. Então, as fases primárias e secundárias da sífilis elas têm altos níveis de anticorpos, então a minha resposta moral ela está elevada, portanto eu vou encontrar muito plasmosto, então por que que plasmosto é a célula da sífilis? A gente tem uma alta produção de anticorpos, então você vai encontrar um monte de plasmosto produzindo um monte de anticorpo, onde eu vou ter uma VDRL lá nas alturas, o meu FTABS e outros métodos treponêmicos como TPH e outros métodos específicos altos, mas a gente não tem efetividade, então o paciente está com doença disseminada, então é isso que a gente precisa entender. Então, para a prova, qualquer questão que fale que a gente tem efetividade de resposta imunológica no início, que a gente tem resposta celular, isso está errado, porque a minha resposta efetiva ela só vem depois, ela vem nas fases tardias da sífilis, tá? Então, a gente vai relacionar muito treponema com baixa efetividade de resposta com a resposta humoral. O que vai acontecendo ao longo da doença? Bom, ao longo da doença, depois da latência, quando eu começo a entrar em latência tardia, eu começo a produzir uma resposta efetiva, então o meu polo de resposta vai passando para o TH1, eu começo a produzir uma resposta celular e aí eu começo a conter aqueles treponemas. Qual é clinicamente a repercussão disso? Bom, eu tenho menos lesões, mas em compensação as lesões quando eu tenho das sífilis terciária, elas são mais destrutivas. Por quê? Porque lembrem-se, se a gente fizer uma analogia lá, por exemplo, com a ranceníase, lembrem-se que a ranceníase a gente tem o polo tuberculoide, que é o polo TH1, e o polo virchoviano, que é o polo TH2. As lesões do polo TH1, que são as lesões do polo tuberculoide, elas são muito mais destrutivas, é quando a gente tem lesão neural grave de tronco nervoso, por quê? Porque eu tenho uma resposta tão efetiva às vezes, que ela não destrói só o bacilo, no caso da ranceníase, ela destrói o tecido saudável. Então, aqui na sífilis é a mesma coisa, quando a gente vai ver uma sífilis terciária, a gente vê goma, que é lesão destrutiva, a gente pode ter lesão perfurando palato, a gente tem lesões destrutivas, muitas vezes acometendo cardiovascular, sistema nervoso, porque a gente tem uma efetividade grande da resposta TH1, e por outro lado, a gente vai ter pouco treponema. Então, não adianta eu procurar treponema numa lesão de goma sifilítica, por exemplo, que é lesão terciária. Por quê? Porque meu sistema imunológico já deu conta, eu não tenho mais quantidade de treponema, o que eu vou encontrar ali é muita destruição e pouco treponema, ou quase nenhum. Mas, diferente das lesões iniciais, que eu tenho geralmente muita treponema e lesões que não são tão destrutivas assim. Aí você vai pensar, ah, mas e o cancro? O cancro não é uma úlcera? Mas aí é por alteração vascular, tá? Então, o cancro da sífilis, que é a úlcera, é porque você tem uma alteração vascular e você acaba tendo isquemia e necrose. Então, não é por resposta TH1, cancro, a úlcera da sífilis primária, tá? Então, o mecanismo é diferente. Vamos lá, tudo bem, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Isso é bem importante pra gente entender a doença. Então, inoculação em indivíduos sadios, produz infecção em todos os inoculados e a reinoculação, então vamos lá, o que que significa isso aqui? Bom, eu tenho sífilis, tá? Eu tô aqui com o campo escuro, ó, lotado, certo? Não tratei. Eu tive contato com sífilis de novo, eu vou ter as fases todas da sífilis de novo, eu vou ter superinfecção? Não, tá? Então, uma vez você com o treponema vivo e ativo, você não vai ter superposição. Então, você não vai ter, por exemplo, de novo o cancro, de novo o sífilis primário, de novo o sífilis secundário, tá certo? Então, você vai manter o que você... Então, se você tava na fase latente, você vai estar na fase latente, você não tem superinfecção. Agora, eu tive sífilis e tratei. Bom, eu posso pegar N vezes, tá? Então, uma vez tratada, uma vez retirado, né, aqueles treponemas, eu posso me reinfectar e ter várias vezes sífilis primária, secundária, e por aí vai, tá certo? Então, é como se a gente tivesse uma imunidade ao câncer, a chamada lei de cores, que quando realmente você tem uma infecção que tá latente, que você tem um treponema ainda, você não tem de novo, por exemplo, você não tem o cancro, você não tem as lesões iniciais da sífilis, né, você vai ter a latência, tá? Sífilis recente ou tardia tratada, a reinfecção. Isso é importante pra vida, pra prova, tá? Então, isso é bem importante. Imunidade humoral, vamos entender um pouquinho dos anticorpos, porque eu acho que isso aí é o que a gente mais precisa entender. Então, a gente falou da imunidade moral, que a gente tem anticorpos treponêmicos, quando a gente fala treponêmico, alguns livros chamam de específicos, que são anticorpos que são específicos contra fragmentos antigênicos do próprio treponema. E anticorpos não treponêmicos, como a gente conversou, que são anticorpos que a gente vai encontrar pela interação do treponema com o nosso tecido. E a gente já viu que tem pouca efetividade na proteção do hospedeiro, e aí a gente vai ver, né, aqui é importante, não existe correlação entre a imunidade e eles, né, e os anticorpos. Isso adora cair na prova. E pra gente, é importante pra gente entender que o paciente pode ter lá um VDRL nas alturas e não significa que ele tá ficando bem, muito pelo contrário, né. Os anticorpos detectados em altos níveis nas fases ativas da doença têm pouca efetividade na proteção do hospedeiro porque as infecções recentes são disseminadas, comprovando que a resistência à infecção ainda não está desenvolvida nessa fase porque é a imunidade celular que vai dar essa resistência importante à infecção. Associação entre presença de anticorpos antilipídicos na síclis primária, secundária e latente recente com diminuição da atividade das células NK. Eu trouxe isso aqui porque como tem gente estudando pra prova é uma coisinha que pode cair, tá bom? Então isso aqui, pra quem tá estudando pra prova pega essa frase aí, tá bom? Vamos lá. Então imunidade celular, como que eu meço imunidade celular? Bom, lembrando, fazendo analogia com o PPD da tuberculose, a gente tem alguns testes em várias doenças pra gente medir a imunidade celular. Então pra sífilis, que a gente chama de luz, a gente tem o Luoteste, que é uma reação intradérmica com extrato de treponema. E aí já caiu isso algumas vezes na prova e a gente precisa saber. Então ela é negativa em estágios recentes. Por quê? Minunidade celular aqui é ruim. Então geralmente nos estágios recentes da sífilis, eu vou encontrar um Luoteste negativo. Quando que ele é positivo? Quando a imunidade celular ela tá ok. Quando acontece isso? Sífilis tardia, latente ou ativa. Ou seja, nos estágios mais tardios da sífilis, seja ela latente ou seja ela manifestada através de lesão na pele, no sistema nervoso ou no cardiovascular. Então a resposta imunicelular sendo tardia, o que é que acontece? Permite que o treponema se dissemine. E aí isso justifica o longo tempo de doença. Por que a sífilis demora anos e anos o paciente para desenvolver sífilis terciária? Por quê? Porque realmente até a gente conseguir controlar esses treponemas a imunidade celular demora muito. Então o paciente fica com a doença por muitos e muitos anos. E muitas vezes a gente tem uma evolução final para a cura na maioria dos pacientes independente de tratamento. E a gente vai ver aqui. E as variações clínicas da sífilis correspondem às oscilações da resposta imune do hospedeiro. A gente viu como a gente vê por exemplo na ranceníase que depende muito a clínica da resposta que eu tenho. Então a antigenemia prolongada vai ajudar vai estimular a gente a fazer imunocomplexo através da produção de anticorpos. E esses anticorpos com os antígenos ou seja os imunocomplexos vão se depostar em glomérulos podendo ter a síndrome nefrótica na sífilis. O que eu trouxe isso? Bom para a vida é uma coisa interessante porque a gente não costuma pensar nisso e para a prova é uma coisinha ótima porque ninguém vai pensar em sífilis. Então vale super a pena a gente gravar isso aí. Tá bom? Evolução natural. Nossa gente isso aqui foi cruel mas existiram vários estudos em populações que infelizmente não se tinha ética não se tinha nenhum freio moral e ético então foram feitos vários estudos com populações de escravos populações de judeus de tanta tanta gente que sofreu e que acabou de certa forma ajudando a ciência. Claro que a gente não quer essa ajuda mas a gente ficou com alguns dados relevantes na literatura. Então a evolução da sífilis o que eles faziam? Eles deixavam a doença evoluir não tratavam aqueles pacientes. Então o que que acontecia? A doença ia evoluindo e a cura espontânea era vista em mais da metade dos casos então quase 57% não tinha manifestação cutânea da doença evoluía para a cura espontânea ou então a latência que o paciente vivia a vida toda e não tinha manifestação. Então se viu que a sífilis é uma doença que quando a gente tem imunidade efetiva que é celular que é longo tempo muitos pacientes conseguem controlar a infecção só com seu sistema imunológico. E aí quando os pacientes tinham manifestações viscerais que já seriam aquele processo mais tardio da doença sem tratamento então tinham cancro melhorava tinha a secundária melhorava e aí pronto então 10% desses pacientes né então não é de tudo é da dessa mais ou menos metade aqui que tinha manifestação 10% mais ou menos ia óbito 6,6% evoluía com neurociflis 10% mais ou menos com sífilis cardiovascular e 15,8% com sífilis tardia cutânea ou outras formas né não colocadas aqui menos comuns tá então é importante isso aqui a gente saber conhecer claro que a gente na vida a gente não vai utilizar isso porque a gente não vai né esperar um paciente mas a gente tem que saber porque muitas vezes como é uma doença que a gente chama uma doença que ela ela é uma doença que ela é ingrata por quê? Porque o paciente acha que melhorou e é o grande problema da sífilis é o quê? O paciente vai busca ajuda então se o paciente de cancro primário chega lá pra você por exemplo e doutora eu tô com essa lesão e tal e aí vamos dizer que você ele pense até em sífilis peça os exames mande ele voltar e aí ele demora e é um paciente do SUS e por aí vai o paciente volta sem lesão porque a gente sabe que o cancro primário ele vai evoluir como todas as fases de sífilis involui espontaneamente sem tratamento aí o que é que acontece ele volta quando volta ele volta melhor e ele volta bem beleza ou então esse paciente não procura ajuda médica por quê? porque ele fica esperando muitas vezes o paciente tem vergonha porque as lesões clássicas são na área genital então o paciente não procura atendimento e ele fica com aquela lesão esperando e passa uma pomadinha e tal e a lesão melhora então o que é que esse paciente pensa? bom foi um trauma em relação ao contato sexual foi uma lesão que eu estou curado melhorou para que eu vou procurar um médico agora se a lesão melhorou? e aí ele deixa e aí ele evolui para uma outra fase um outro estágio da sífilis que é a sífilis secundária e aí novamente a gente pode ter a mesma coisa o paciente pode ter um quadro que simula várias doenças inclusive exantemas básicos virais medicamentosos então tem muitos pacientes que só tem a rosélula sifilítica que é um diagnóstico diferencial com N doenças virais com exantemas de várias naturezas e o paciente melhora e não tem quase nada os pacientes de sífilis secundária poucos tem reações mais importantes como infadenopatias como febre mal-estar a maioria a gente não tem sintoma sistêmico então o que é que acontece? ele tem lá uma reaçãozinha tem um exantema aí ele tomou antialérgico aí ele vai na farmácia aí toma um remedinho que tem em casa o que é que acontece? ele melhora então quando o quadro não é muito avançado não é muito exuberante ele melhora e aí o que é que o paciente acha? bom eu tive uma virose eu tive uma reaçãozinha medicamentosa remédio que eu tomei com dor de cabeça e pronto e ele melhora e ele evolui e ele entra nesses pacientes aqui que evolui sem manifestação ou cura espontânea ou latência mas ele pode entrar nesses pacientes aqui porque ele não foi tratado e ele não foi tratado porque não foi diagnosticado e aí pode ser que ele foi no médico e não deu certo pode ser que ele não procurou ajuda e aí tem N motivos para esse paciente não ter sido tratado então a transmissão da doença bom contato direto com lesões abertas transfusão de sangue contaminado que a gente chama sífilis d'embley onde a gente não tem porta de entrada a gente não consegue imagine que o cancro duro é a lesão de inoculação do treponema como que eu vou ter a lesão de inoculação do treponema se foi direto através do sangue então não tem a via transplacentária causando a sífilis congênita e lembrar que isso até já caiu em prova e foi uma confusão dessa vez que caiu na prova de título em relação a porta de entrada do treponema então o treponema ao contrário de outros agentes de STs ele pode ele pode penetrar pele mucosa íntegra tá certo isso caiu na prova foi uma confusão e realmente pode tá certo então a gente tem que ter cuidado claro que a gente tem uma chance extremamente facilitada quando a gente tem solução de continuidade então quando a gente tem por exemplo um paciente que tem outro IST por que que a gente fala que um IST chama a outra né por que que a gente fala que AIDS ou outras doenças sexualmente transmissíveis né por que que umas acabam chamando as outras pela solução de continuidade né então a gente tem úlceras de herpes né a gente tem úlceras de lesões outras cancrumore dornovanose tem várias doenças que podem causar lesões genitais e aí a gente facilita muito a entrada do treponema doença de comportamento de transmissão sexual exclusiva e aí a gente tem fomites como fonte teórica de transmissão tá escrito no livro tá então quando você tem lá um casal né que tem uma sífilis no meio é muito complicado porque é uma doença que a gente sabe que é de transmissão sexual tá inoculação acidental ou manipulação de lesão contaminada por profissional de saúde pode acontecer mas onde é que vai ser o cancro onde é que vai ser o cancro de inoculação bom profissional de saúde tá manipulando então a gente vai ter o cancro em outras áreas né então é muito difícil a gente confundir a forma de transmissão né e aí a gente tem nossa classificação que é uma classificação né que a gente já tem há um bom tempo essa classificação e não confundam porque tem gente que confunde na hora né que vai que vai estudar que a sífilis congênita a gente tem a recente a tardia em dois anos como marco que a gente vai ver enquanto a adquirida é um ano tá então a gente tem a sífilis congênita que é adquirida da mãe por via transpacentária e a sífilis adquirida que é a recente então a recente seria até um ano de evolução da doença então dentro de um ano o que que eu posso ter na sífilis bom eu posso ter a sífilis primária que é a primo infecção que é a inoculação né a sífilis secundária latente recente desculpa é a sífilis secundária aqui tá errado sífilis secundária barra e a sífilis latente recente que é a sífilis latente recente é aquela sífilis que não tem manifestação clínica e ela tá dentro de um ano bom como é que eu dou diagnóstico é difícil tá na dúvida a gente vai ver que na hora do tratamento na dúvida a gente faz o que a gente considera geralmente latente tardia então se eu não tiver certeza se aquela fase de silêncio clínico do paciente é até um ano eu vou considerar que eu não sei e quando eu não sei eu considero mais de um ano porque eu faço o tratamento de sífilis tardia tá e tardia após um ano de evolução da doença sífilis terciária que seria né as manifestações da pele cardiovascular e nervoso seu nervoso e latente tardia após um ano que seria o silêncio clínico desse pessoal vamos lá agora para a parte boa né se quiserem perguntar alguma coisa Lu tem alguma coisa no bate-papo aí alguma dúvida alguma coisa se tiver ok então vamos lá para os nossos pacientes sífilis primária e aí tem algumas coisas interessantes inclusive no ambulatório virtual recente algumas das meninas devem estar aqui que a gente estava tendo uma aula e foi muito interessante a gente discutir isso aqui eu vou trazer isso para vocês porque como é que era a história a gente tinha um paciente que tinha uma úlcera uma úlcera genital era um homem com a úlcera genital e aí a gente estava discutindo os possíveis diagnósticos diferenciais e aí realmente a úlcera lembrava realmente um cancro duro né que é uma úlcera firme uma úlcera de bordas bem definidas com fundo limpo e aí uma colega né aliás várias colegas falaram né suspeitaram de sífilis e aí eu levantei a seguinte né situação o paciente foi no seu consultório você pensou em várias doenças inclusive em sífilis e aí o que é que vocês fazem e aí vários falaram que iam pedir VTRL FTBS né e tal e aí a conduta padrão né de um modo geral foi que pediria os exames para o paciente esse paciente ia fazer os exames e iria voltar tá essa foi a conduta padrão da maioria eu tô ilustrando pode ter alguma coisa que sim que não foi tão assim mas é só pra ilustrar porque eu achei interessante a gente discutir quando esse paciente volta ele volta e volta com os exames negativos então ele fez ele disse que tinha a úlcera mais ou menos o cancro há uma semana mais ou menos o dez dias não tinha precisão exata quando ele viu tinha uns dez dias e aí ele volta com VDRL negativo FTBS negativo e aí uma das colegas que foi que tava falando lá na hora falou assim bom então já que não é sífilis eu vou fazer outra investigação então eu vou biopsiar eu vou fazer outra coisa pra investigar outras causas de úlcera e aí por que que não é por que que a gente não pode seguir a investigação dessa forma eu consigo afastar a sífilis primária com o exame de VDRL FTBS negativo em dez dias de lesão não por que porque os anticorpos só começam a ser produzidos por volta de duas semanas né pelo menos uns quinze dias de lesão então a lesão inicial da sífilis o cancro primário geralmente tem exames negativos de anticorpos tá eu tô falando de exame laboratorial de anticor exames negativos porque eu preciso de um tempo pra gerar anticor seja ele específico seja ele não específico tá qual seria o exame de leição pra gente fazer um paciente de cancro duro que é o cancro inicial da sífilis exame de pesquisa direta exame de campo escuro por que porque a lesão é altamente rica em treponema e eu não fiz anticorpo ainda então eu detectaria o agente na lesão é um exame que não tem falso negativo se eu encontro um treponema né lá e consigo fazer por exemplo um campo escuro que é esse exame aqui lindo né que merece uma camisa merece se eu consigo fazer esse exame eu consigo detectar inclusive que é o tepálido porque eu consigo ver a forma que ele que ele se movimenta então é um exame que é específico por que que eu não faço gente alguém já viu um campo escuro aqui vocês já viram aquela brincadeira que fala enterro de anão não sei o que campo escuro tá uma vez eu tava num congresso e aí um um colega assim super top assim que trabalha em referência falou que ele foi pra São Paulo pra ambulatório lá que 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 trabalha do Tobelda lá de ST pra ver um campo escuro porque ele trabalhava numa referência num local que tem residência médica e não tinha campo escuro então vocês não vão encontrar esse exame de rotina então é por isso que a gente faz os exames né de anticorpos que a gente faz exames laboratoriais treponêmicos ou não porque a facilidade é infinitamente maior tá mas teoricamente nessas lesões iniciais então se eu tô falando de sífilis primária o meu exame de eleição é pesquisa direta do agente principalmente por campo escuro ok não tenho então eu vou passar pros outros exames mas isso eu preciso saber porque por exemplo na prova eu preciso saber que é o meu primeiro exame tá bom beleza então o cancro duro que é chamado protocifiloma ele tem um período de incubação de duas a quatro semanas então lembre de período de incubação porque que eu tenho que saber ai período de incubação é mó chato gente período de incubação é importante para eu pesquisar então imagine então imagine por exemplo que eu tenho eu tive um contato sexual paciente não tem parceiro fixo e ele teve por exemplo vários contatos sexuais ao longo de algumas semanas então eu posso inferir pelo menos qual foi o momento que ele teve aquele contato sexual e sugerir que possa ter sido determinadas pessoas determinados parceiros então a peritipubação não só para doença para IST mas para outras doenças é extremamente importante eu dou um exemplo por exemplo dessas bicoses por exemplo eu tenho um paciente chega você vai atender um paciente e fala assim a gente já também no ambulatório virtual foi bem interessante um caso que a gente discutiu paciente alacaseose e um paciente que você pergunta ele fala não mora em Belo Horizonte você vai pensar alacaseose um paciente que mora em Belo Horizonte talvez porque se eu sei que o período de incubação pode ser de anos então alacaseose você vai encontrar período de incubação de mais de três anos então eu vou ter que perguntar ao paciente vem cá mas durante os últimos três anos você teve você esteve na Amazônia você esteve em alguma área realmente da região norte que eu sei que é área de epidemiologia positiva então se eu não sei período de incubação da doença eu corro o risco de realmente deixar passar uma doença por achar que aquilo não é possível tá bom? Então na cifras primária o período é de quinze dias a um mês do contato e aí tem aquela pápula inflamatória que vai evoluir rapidamente com a exulceração e vai ficar uma úlcera clássica de cifras como é a úlcera clássica de cifras fundo limpo bem definida aquela úlcera que a gente chama cartilaginosa é uma úlcera que tem uma consistência mais firme não tem sinal de flogose não é dolorosa e tem as bordazinhas bem definidas e um fundo bem limpo geralmente pode acontecer de eu ter um fundo sujo na cifras primária sim quando é que eu tenho principalmente um fundo sujo? bom quando eu tenho co-infecção então a gente tem um cancro que é chamado misto que é o cancro misto de rolê onde eu tenho uma associação de cancro mole com sífilis com o triplonema e a gente tem isso em 30% dos casos então nesses casos eu posso ter uma úlcera mista eu perco a característica especial da úlcera aquela característica clássica outras coisas bom eu posso ter um herpes associado eu posso ter infecção secundária até bacteriana então eu tenho que pensar que o clássico é assim mas eu não posso excluir uma sífilis por exemplo porque eu vejo um fundo sujo então é chamada de cancro duro protocifiloma sífilis decapitada o que é isso? eu não tenho lesão primária então eu não tenho ponto de inoculação inicial onde é que eu vou encontrar isso? na transfusão de sangue infectado então o paciente o treponema entrou por via hematogênica ele não tem porta de entrada na pele portanto não vou ter lesão de porta de entrada as lesões costumam ser únicas em dolores mas 40% dos casos podem ser múltiplas e geralmente quando são múltiplas você associa com a infecção inclusive a herpes herpes simples consistência dura e castilaginosa em dolores e aí outra coisa importantíssima para a sífilis o que é que acontece? quem atende e quem já atendeu bastante pacientes de sífilis ou tem experiência assim sabe que muitos pacientes de sífilis secundária não sabem dizer a você se teve sífilis primária não é incomum gente você perguntar e aí também a gente teve um caso interessante a Mari também deve lembrar que a Mari vivia no ambulatório então ela ela viu muitos casos lá no Baleia uma paciente que ela falava ela chegou cheia de lesão e aí uma colega a gente pensou em sífilis e aí acho que foi até da foto do Instagram e aí a colega falou assim ah mas ela não tem história de lesão genital aí a paciente falou assim não eu tinha aí o paciente desmentiu e acabou dizendo que teve mas você vai encontrar um monte de pacientes dizendo que não e um dos motivos dizendo que não não é porque eles querem mentir muitas vezes eles não viram porque é uma lesão em dolor e aí mulher tem um problema sério porque quando a mulher tem uma lesão que é em área escondida ou seja coluterina parede vaginal ela não vai ter dor ela não consegue saber se ela teve lesão primária então não é incomum você atendeu a paciente sífilis secundária principalmente mulher e ela não saber se realmente teve nem quando teve uma história de lesão genital tá teve uma também Lívia de 14 anos não lembra qual foi essa? 14 anos ela tava com a mãe também a gente ela tava na verdade ela tava fazendo tratamento já pra sífilis e foi continuar o acompanhamento lá e ela também não lembrava de história de lesão nenhuma é muito comum gente muito comum teve uma vez que eu atendi um paciente isso foi interessante foi um casal novinho novinho meu o menino devia ter uns ele tinha 18 assim cravado e a menina era mais nova o menino devia ter uns 16 a 7 anos e aí eles foram os dois e falando e todo um processo né porque era sífilis a menina tava com o olho desse tamanho e ele cheio de lesão e foi um dos pacientes de sífilis secundária mais ricos que eu já atendi foi no PSF até paciente tinha micropoliadenopatia paciente tinha ele dava início não dava aquela alopecia em clareira clássica não mas ele já tinha umas falhas que a gente já pensava em alopecia em clareira ele tinha roséola sifilítica ele teve lesão para implantar era um paciente de livro eu fiquei tão eufórica no dia que eu falei gente é um paciente de livro e aí o que acontece esse paciente temou que ele não teve lesão genital e aí só que eu costumo insistir mas vem cá não teve nada e tal eu insisto e aí ele pegou e lembrou a menina falou também puxou essa hipótese e ele lembrou e falou ah doutora eu tive mas isso aí não foi nada não isso aí uma vez que a gente teve relação sexual eu fiquei machucada eu fiquei um tempo machucado naquele frênulo então provavelmente ele teve mas ele falou assim ah mas depois melhorou eu nem precisei fazer nada melhorou então é uma área comum de lesão né porque é uma área de atrito ele disse que não doía e resolveu espontaneamente então a chance dessa lesão ter sido por exemplo uma úlcera da sífilis é grande e ele não falou mas não foi por mal é porque ele não associou a doença né porque resolveu ele falou mas melhorou doutora melhorou não é boa então essa questão da doença melhorar a gente tem que insistir porque o paciente acha que porque ele melhorou que não era nada né de doença importante então nas mulheres a gente tem essa questão importante de ter em áreas escondidas a gente pode ter um câncer intrauretral e o paciente ter uma secreção uretral então uma secreção e alina e aí a gente vai fazer diagnóstico diferencial nos homens com aquelas uretrites não gonocócicas então uretrite por clamídia micoplasa o paciente tem uma secreção uretral não tem dor tá e aí você acha que é isso e na verdade ele tem uma cifras primária extra genital então quando o paciente sabe que as lesões são inoculação de treponema então se o paciente tem lesão extra genital foi inoculação de treponema em outras áreas e as lesões geralmente são maiores mas são mais crônicas demoram mais a melhorar e são tipicamente em região anal retal oral e mamária e dois terços dos casos isso pra quem tá assando pra prova é bom dois terços acima da linha do pescoço então nesses dois terços a gente vai ter 50% em boca lábio e peroral aí não precisa explicar porquê vamos deixar as inferências da aula vamos lá já tá todo mundo grandinho acima de 18 anos aqui né então tá bom cifras primária continuando UMI localização mais frequente e sulco bala intracurcial a gente tem um tipo de lesão que não é específico de cifras a gente vai encontrar em outras ISTs que é o quê? o cancro em página de livro que é aquele que a gente chama também lesão em beijo ou lesão em espelho o que que é isso? é uma lesão que você tem na área prepulciar você tem o correspondente do outro lado então você tem esse aspecto de lesão que lembra um beijo que são duas partes como se fossem iguais na mulher eu tenho grandes e pequenos lábios isso já caiu em prova pra quem tá estando pra prova já caiu essa questão de onde que é mais frequente então vale a pena dar uma olhadinha grandes e pequenos lábios cérvix clitóris e homossexuais e mulheres que praticam sodomia que é a questão do ato do sexo anal você vai ter um cancro anorretal com secreção sanguinolenta e tenesmo então também um dos sintomas de não só de sífilis de outras ISTs é secreção sanguinolenta e tenesmo então o paciente às vezes acha que tá com hemorroida que tem alguma fissura e o paciente pode realmente ter um IST então vale a pena ficar alerta tá e esse cancro misto de rolê que eu comentei com vocês que é o cancro duro com cancro mole aí a gente ainda tem adenopatia satélite a sífilis costuma realmente aumentar gânglio mas geralmente é regional certo então é não supurativa é indolor não tem flogose então a gente tem alguns linfonodos aumentados e geralmente tem um que se destaca e pra quem tá estudando pra prova o Belda chama lá de chefe de polícia de recorde que é o linfonodo prefeito né e não tem tendência a fistulizar por que que eles frisam isso aqui porque tem outras doenças outras ISTs que fistulizam gânglio tá não é o caso da sífilis tendência a cura espontânea mesmo sem tratamento quanto tempo em torno da quarta semana então um mês é o tempo geralmente que o paciente resolve a lesão então o tempo por exemplo quem trabalha no SUS né sabe que às vezes o paciente vai e demora fazer exame e às vezes não acha vaga e aí não sei porque quando volta pra você tá sem lesão e o exame negativo e aí o que que a gente faz tá então a gente vai ver que tem vezes que a gente precisa tratar sem o exame então aqui ó lesão de cancro duro outras lesões de cancro duro outra lesão lesão né de língua então sempre que a gente for examinar um paciente à procura de lesão lembrar que a gente precisa avaliar mucosa tanto oral quanto genital né ó cancro duro o paciente novinha mal tem bigode ó mal tem um bigode ó uma penúdia coitado já dá com sífilis sífilis em boca sífilis primária o que que a gente tem no AP vamos dizer que eu biopsiei vamos dizer que aquele caso que eu comentei pra vocês né com vocês que a colega falou assim bom se ele chegou com lesão que não tinha o exame né os anticorpos positivos VDRL e FTABS eu vou biopsiar e aí eu vou ver o que bom na lesão de cancro né inicial eu vou encontrar fenômenos vasculares então eu encontro endarterites então eu tenho trombose de pequenos vasos com fenômenos destrutivos então eu vou ter isquemia e necrose por isso eu tenho uma úlcera da sífilis primária tá e mesmo nessa fase eu já vou ter um infiltrado linfoplasmocitário que é característico de todas as formas de sífilis pensei em sífilis gente eu tenho que pensar em plasmosto tá que outra doença que a gente pensa bastante em plasmosto é quem é quem é a doença que a gente pensa em plasmosto de cara quem é quem é pode falar Lu você que é minha assistente mor leite e a gente pode pensar na balanite plasmocitário de isum também então pronto a gente tem leite maniose que a gente pensa muito em plasmosto a gente tem a balanite de isum que é o diagnóstico diferencial das doenças genitais do homem e a gente tem esse infiltrado aí na sífilis tá bom então plasmosto é uma célula que a gente pode cair na prova e eu preciso saber pra vida porque caso eu biopsie uma lesão dessa eu preciso saber o que vem aqui um plasmosto bonitinho né com esse núcleo rechaçado pra periferia aqui um infiltrado né que ele cita aí tem bastante plasmosto muitas vezes tem fenômenos vasculares aqui ó plasmosto bem visível infiltrado plasmocitário bem exuberante riqueza 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 em plasmosto é própria da sífilis então muitas vezes o patologista ele sugere você pega uma biópsia ele fala assim pensar fazer avaliação ou fazer correlação na tomoclínica com por exemplo sífilis porque ele percebe que tem um aumento de plasmosto e ele fege pra correlacionar aqui é uma pesquisa direta ok diagnóstico diferencial bom como uma boa imitadora a gente tem uma série de diagnósticos diferenciais e os diagnósticos diferenciais de sífilis eles vão variar de acordo com o estágio da doença então se a sífilis primária é uma doença onde eu tenho úlcera como lesão principal eu vou ter uma série de doenças que podem ter úlcera então cancromole herpes simples lesão traumática as ISTs doenças como BC Reiter Leishmaniose a gente tem casos relacionados na literatura leishmaniose em região genital então tem uma série de doenças que podem simular ou a sífilis simular essas doenças então aqui é uma sífilis aqui é diagnóstico diferencial que é herpes simples desculpa aqui é herpes simples aqui aqui é sífilis aqui é lesão de essa lesão aqui é de donovanose que eu esqueci de colocar o nome donovanose aqui é leishmaniose então são lesões doenças do serose que a gente precisa lembrar aqui é BC ok bom passado o tempo de como a gente viu que se eu não tratar o paciente se eu tratar acabou aí tá se eu não trato o paciente ele vai passar para o outro estágio da sífilis que é muito comum a gente ver paciente que não tratou o cancro primário que a gente já viu por vários motivos vergonha não procurou médico a lesão some não dá tempo enfim aí o paciente vai apresentar um estágio de doença que é o estágio secundário que seria a forma mais exuberante da sífilis então quando eu penso em imitadora eu estou pensando basicamente na sífilis secundária tá então tem um polimorfismo muito grande de lesão de quadros clínicos quando que vai surgir então cuidado que muita gente confundiu isso uma vez que caiu questão na prova porque a gente tem ela aparecendo dois a seis meses após o início da infecção lembre que quando eu estou falando infecção eu estou pensando quando eu tive o contato com treponema tá e aqui geralmente seis a oito semanas após o aparecimento do cancro duro então aqui eu estou descontando o tempo de incubação tá bom então presta atenção se ele está falando que é depois do início da infecção ou se ele está falando depois do início da sífilis primária certo e até para a gente calcular como que a gente calcula geralmente se eu sei que o paciente teve o cancro duro eu calculo pelo cancro duro mas às vezes o paciente não sabe dizer que teve a úlcera mas ele fala assim ah doutora eu a última vez que eu tive por exemplo uma relação sexual álcool foi tal tempo então eu tenho que me basear no que ele me falou né e alguns casos o cancro duro pode ainda estar presente no secundarismo eu já vi um caso desse a gente já teve um caso desse foi interessante o paciente estava com lesão de sífilis secundária e ainda tinha a lesão de sífilis primária quando que eu encontro isso geralmente em HIV tá então o paciente de HIV a gente vai ver que ele acelera as fases ele tem uma é como se uma sífilis mal deu tempo de terminar ele já entra em outra fase da sífilis então ele tem uma fase muito rápida ele tem uma evolução muito rápida da doença então as lesões dessa fase representam a reação dos tecidos a presença do treponema que é veiculado por via linfática e sanguínea então aqui gente é a fase clássica de disseminação do treponema aqui eu tenho um treponema circulando tá é doença sistêmica então a intensidade das reações tisulares vai ocorrer em função do estado imune e vai dar pra gente diversos quadros clínicos bom o que a gente tem de característica mais comum da sífilis secundária costuma poupar a face a gente viu fotos de lesão em face então costumar poupar não significa que não pega a face cuidado pra quem está assistindo pra prova tá bom pode pegar a face ok é comum pegar a face não certo estado semelhante a gripal a maioria só tem lesão cutânea então o estado de pródromo viral que a gente pensa assim que lembra um processo viral como às vezes o mal-estar a mialgia é incomum a maioria não tem nada só tem lesão cutânea roséola sifilítica é a primeira a se evidenciar tá presente em 10% dos casos que são aquelas máculas rosadas típicas de tronco e face flexoras as lesões macropapulosas que é na maioria dos casos onde a gente tem lesões acastanhadas também e a gente vai encontrar aqui aquelas lesões clássicas da siflis aonde palmo plantar né que são aquelas lesões acastanhadas lesões papulosas que a gente tem também ó quando eu vejo acobreada esse nome né ou a gente chama cúprico a gente vai lembrar de tons que lembram cobre e a gente vai lembrar de siflis tá então é muito comum a literatura fazer referência a essa tonalidade pra lesão de siflis lesão liquenoide ó paciente que eu falei pra vocês que eu realmente só fiz diagnóstico com a biópsia imagina o paciente foi voltou não tinha mais lesão quase nenhuma e eu só descobri que ele tinha pelo resultado nato tá colarite de biê é um anel de escamas esbranquiçadas a gente usa muito isso aqui e a Sandrinha se tiver ainda aí ela não me deixa mentir que o colarite de biá ajuda a gente demais a Sandrinha faz assim faz a dermatoscopia e fala assim ah eu vi o colarite externo e a gente já descobriu e já detectou alguns casos de siflis só pensando no colarite por quê? porque o colarite da siflis faz diagnóstico diferencial por exemplo com a tireza e rosa a tireza e rosa é um dos grandes diagnósticos diferenciais de siflis que dá em paciente jovem qual é a diferença né assim claro entre outras é que o colarite de escama ativo que a gente tem na perrosa ele é na borda interna e o colarite de bié é um colarite de descamação discreto mas é na borda externa da lesão então tem paciente que é muito clássico você ver certinho a descamação em borda externa e siflis elegante que seria uma forma diferente de siflis que a gente viu uma foto mais cedo que é na face ou no genital então essa gosta de face tá então se for uma siflis se eu for pensar em uma siflis que gosta de face seria esse elegante bom eu ainda tenho lesões palm plantares de localização única que são quadros hiperceratóticos e descamativos então imagine que a gente pode estar diante por exemplo de algo que se você pensa em uma seratodermia e é uma siflis tá inclusive com calosidades a gente chama clavice filítico a gente tem hiperkeratose calosidades e é uma forma de manifestação da siflis secundária tá lesão mucosa então é importante a gente examinar mucosa nesses pacientes a gente tem cavidade oral língua face interna dos lábios placas mucosas e aí a gente tem uma lesão muito clássica da siflis secundária que chama condiloma plano então condiloma plano ele é o diagnóstico diferencial de condiloma acuminado porque às vezes o condiloma acuminado dependendo da área ele acaba não ficando tão acuminado assim então quando ele fica muito macerado mais esmagadinho ele vai lembrar o condiloma da siflis tá e a gente vai ter aonde ele vai ter em área genital né e a gente vai ter uma lesão mais macerada e as lesões de mucosa elas são altamente contagiantes porque elas são extremamente ricas em treponema então a gente tem que tomar cuidado realmente quando for examinar mucosa de paciente com siflis siflis de elegante é uma siflis anular né então é típica de paciente afrodescendente em torno de lábio que é aquela lesão que lembra até a tíndria e cata alopecia em clareira que a gente faz diagnóstico diferencial então muitas vezes a gente tem um paciente com queda de cabelo a gente pede VDRL né então por que que eu peço VDRL tem que ter um fundamento porque a doença siflis na fase secundária entre outras coisas pode dar uma queda de cabelo geralmente não cicatricial e que pode ter um padrão de falha no decorrer mas às vezes no início você não percebe às vezes é uma queda de cabelo discreta corona veneris que é um eczema seborreco like na orla do couro cabeludo parece um imagina é um paciente seborreco que é siflis então quando a gente fala que é imitadora né tem que ficar atento a tudo por isso que VDRL gente depois do paciente da Mariana eu peço VDRL para as velhinhas que chegam lá doutora da siflis tá então eu peço lá o VDRL de rotina para tudo que é paciente tá eu já falo assim ó exame de rotina e o VDRL vai junto tá micropoleadenopatia generalizada e sintoma sistêmico é a minoria tá então pode ter artralgia dor de garganta ruquidão até emagrecimento é descrito na cifra secundária tá mas não é comum e aqui as lesões tão bonitinhas que a gente vê e a última paciente da Sandra que a gente estava na consultoria a paciente de livro gente eu não coloquei ela aqui porque é uma paciente recente e tal né e eu achei melhor de colocar e tal mas paciente de livro e as lesões são iguais a isso aqui tá então ó lesão para implantar eu tenho que pensar em cifres né aqui ó quadros né de lesão macropapular ou cosiola ciflítica esse aqui ó eu bato o olho eu posso pensar covid né atualmente eu penso em covid paciente desse eu preciso saber se esse paciente é covid né mas todos os exantemas que eu tenho virais exantema da dengue né que a gente atende bastante essa época a gente né ainda tem bastante caso medicamento uso então o diagnóstico inicial é muito extenso aqui ó lesões que a gente já tem algum processo já mais né com até ulcerações isso aqui eu vou pensar realmente um paciente HIV quando eu tenho muita necrose ulceração vou pensar na lesão da sífilis maligna precoce ó lesão aqui ó típica para implantar lesão de mucosa ó condiloma lato da sífilis ó tá região lateral ó condiloma lato ó que a Lu colocou mais antes ó só mais antes aqui não é sífilis primária tá então eu tenho que saber sífilis primária é ulceração e aqui é outra lesão é uma lesão que tá macerada é uma lesão de condiloma lato ó zéola sifilítica às vezes só isso aqui ó quantos pacientes quem já atendeu ou ainda atende emergência porque eu atendi minha vida toda emergência né eu parei de atender em 2014 quem nunca atendeu um paciente que você né fica sem saber o que é você não tem nada aí tem lá um leve exantema e você né não sabe se esse meu paciente vai embora podia ser uma sífilis que a gente liberou né aqui é só pra mostrar a artrite de de hyper né que é aquela dermia blenemorrágica aquela balanite circinada que faz diagnóstico diferencial com lesão de sífilis lesão clássica aqui ó também aqui é lesão de eritema multiforme e aqui é lesão de sífilis só pra gente ver também um comparativo aqui é sífilis aqui é sífilis ok igualzinho a liquemplano então a gente tem um tipo de sífilis chama sífilis liquenoide que gente é igualzinho é pápula violácea pode ter prurido às vezes não é aquele prurido que a gente chama apaixonado do liquemplano né mas às vezes o paciente tem prurido lesão um aspecto típico de liquemplano tá aqui ó simulando até uma queridermia é sífilis sífilis ó essa lesão lembra o que? é sífilis todas as duas todas as duas são sífilis eu bato quando um paciente desse o que eu tenho que pensar? um diagnóstico diferencial pode escrever no bate-papo quem quiser vem aí Lu pra mim por favor o que vocês pensam? vem num um dorso desse aí e aí Pati o que você pensa aí Pati olhando um dorso desse Michele fala a verdade Michele você bateu o olho nesse paciente você vai pensar de cara em sífilis agora vai né depois dessa aula vai tudo em sífilis e aí Lu o que colocaram? psorias gutata psorias gutata que outras doenças que eu penso assim essas lesões infiltradas o que vocês pensam? Mari? Luana? mais gente colocando aí lá também erupção de quenoide erupção de quenoide ranceníase ranceníase gente isso parece reação rancênica parece muito lesão infiltrada com esse aspecto né sarcoidose pode dar lesão assim micose fungoide pode dar lesão igualzinho isso aí tá outros linfomas então assim não dá pra você bater o olho na lesão desse se der sífilis então você vai pensar a grande chave né que a gente tem que realmente guardar como aprendizado em relação a sífilis é que a gente tem que suspeitar sempre mas nem sempre vai ser mas é muito melhor eu pedir um exame e garantir que não é do que eu deixar passar uma doença que é perfeitamente tratada né então aqui ó recentezinho às vezes não dá nada dermatite perioral sífilis né ai eu tô com tergência borrega sífilis vamos lá ó tá lesões que lembram lesão liquenoide ó essa aqui gente vamos combinar quem vai bater o olho nessa lesão vai pensar em sífilis fala a verdade quem não ia tratar aí com corticordizinho né orientar suspender a pasta de dente não é então olha aqui sífilis sífilis secundária ó né reações várias eu já vi uma lesão de sífilis um paciente que lembrava muito aquele xantoma eruptivo sabe eu vi esse me lembrei a lesão lembrava como se tivesse um amarelinho parecia um xantoma eruptivo sífilis ó ai paciente doutora eu tô com alergia mas não passa já usei vários cremes né no melhor tô com alergia a cosmética sífilis ó lá ó olha só se isso aqui não parece líquen plano gente parece líquen plano é sífilis tá ó lesão gente essa lesão é você pensa líquen plano até o punho é igualzinho lesão você pode ter lesão brilhante é sífilis ó lesão que você pensa em outros condiloma acuminado não sei o que tá olha aqui essa gente lesão violácia né violácia são pábulas violácias é sífilis secundária certo aqui é diagnóstico diferencial aqui é um tumor de Bost-Levenstein aqui é condiloma né é um HPV aqui é alopecia em clareira da sífilis aqui é uma rarefaçãozinha que a gente tem de sobrancelha né a gente tem algumas doenças que dão um pouco de arefação de sobrancelha e sífilis é uma delas ok acometimento visceral é pouco no secundarismo então geralmente eu tenho realmente uma manifestação de pele sequela cutânea eu tenho hipo e hiperpigmentação inclusive eu tenho colar de vênus como é que é o colar de vênus eu tenho a hiperpigmentação reticular do pescoço por isso chama colar e anetodermia secundária quando a gente estuda as anetodermias que é ausência ou diminuição de fibra elástica no local pode ser por lesão de sífilis a anetodermia secundária é uma das principais causas é sífilis secundária e no AP eu vou encontrar o que gente de tudo grava que a gente tem muitas vezes alteração endotelial dos vasos e a gente tem plasmoso é o que a gente tem importante linfoplasmositário da sífilis maligna precoce opa uma forma rara porém grave não é exclusiva do HIV mas se eu pensar em maligna precoce automaticamente eu penso em HIV eu preciso afastar HIV nesses pacientes mas ela pode na literatura vocês vão encontrar que ela pode estar associada a outras formas de imunossupressão tá certo? então eu tenho associada ao HIV manifestação de uma resposta imune ao tepálido em que a destruição tisular a gente tem uma vasculite obliterante de vasos de médio calibre isso aqui já caiu foi questão de prova do TED e era errado porque ele falava que era uma vasculite leucostoclástica tá certo? aqui está estando para a prova e é uma vasculite de médio calibre e a gente sabe que a leucostoclástica é de pequeno vaso tá? lesão destrutiva de início papilopustulosas úlcero necróticas predomínio em face e couro cabeludo e o paciente aqui tem mais chance de ter síndrome assistêmico tende a desaparecer mesmo quando não tratada e às vezes após alguns surtos então a sífilis maligna precoce o paciente vai ter outros surtos mas tende a melhorar ou seja 80% desses pacientes depois de um ano eles melhoram a maioria depois de um ano vai se resolver tá? por isso que a sífilis lá tem tem uma explicação por isso que a gente faz a divisão de sífilis latente precoce e tardia com um ano porque geralmente um ano você resolveu todas essas questões relacionadas à sífilis secundária aqui ó um exemplo clássico de maligna precoce bem crítico aqui é ulceração e necrose por alteração vascular ó outro caso importante diagnóstico diagnóstico diferencial bom como uma excelente imitadora aqui nessa fase ó a gente vai ter uma série de diagnóstico diferenciais de acordo com a manifestação clínica então se eu tenho lesão maculosa papulosa lesão nodular lesão mucosa de boca lesão mucosa genital alopecia em clareira então tem um monte de diagnóstico diferencial de acordo com a forma clínica ok e aí como a gente viu independente de tratamento ela vai melhorar tá o grande problema da sífilis volto a afirmar é que ela melhora espontaneamente então depois disso tudo se eu não tratei meu paciente o paciente o paciente o paciente ele vai remitir o quadro vai achar que está tudo bem vai achar que foi uma virose alguma coisa e ele vai manter o treponema no organismo e ele vai manter a reação imunológica e ele pode apresentar lá na frente a sífilis terciária então durante o primeiro ano da infecção a gente chama de latente recente que é o tempo que eu tenho um silêncio clínico depois de um ano eu vou ter a sífilis latente tardia quando eu não tenho um sintoma e aí a gente tem então a latente tardia né ou a sífilis tardia que é terciária que a gente chama e aí por conta daquela explicação da imunologia que a gente viu mais cedo a gente já pode inferir que eu tenho um pequeno número de micro-organismos ou seja eu tenho pouco pouca espiroqueta pouco treponema e alta reatividade e muito celular então aqui eu tenho uma resposta efetiva portanto eu tenho lesões em menor quantidade então eu tenho poucas lesões poucos treponemas e uma destruição maior que aí meu sistema imunológico celular a minha reação realmente é mais agressiva e eu tenho uma lesão mais grave então eu tenho uma lesão sintomática que surge após períodos variáveis de latência na literatura a gente vai encontrar até 30 anos de latência então vai de 2 meses a 30 anos a média é de 2 a 7 anos então eu tive a cifra secundária depois de 2 a 7 anos em média eu vou apresentar as lesões da cifra terciária e aí eu posso ter a parte cutânea né ou bucosa neurológica cardiovascular tá existem outras lesões viscerais e cifris mas realmente não são comuns tá quanto mais tardias mais destrutivas e mais remota a possibilidade de albergar treponema né então aqui praticamente eu não encontro e aí a gente tem a goma então quando eu falo em goma eu tenho que lembrar de algumas doenças eu tenho goma na cifris que é goma ciflítica que é que é goma é um nódulo que amolece por necrose e ulcera então eu tenho goma na cifris eu tenho goma na esforotricose eu tenho goma na tuberculose tá tem outras doenças podem ter mas essas três eu tenho que saber então eu tenho a goma esforotricótica a goma ciflítica e a goma tuberculose tá tuberculose gomosa e aí eu tenho alguns nomes que é importante pra gente saber principalmente pra quem tá fazendo prova né que a goma na região peniana que é chamada de pseudocâncro redux e uma goma que é sobre a cicatriz do cancro duro que o paciente teve eu vou chamar de cancro redux tá então se ele tá se essa goma ela tá na cicatriz eu chamo de cancro redux mas se ela tá só na região peniana eu vou chamar de pseudocâncro redux bom diagnóstico diferencial aí como a lesão aqui é mais nódulo goma eu vou ter diagnóstico diferencial com outras doenças né então tumores sarcoidose tuberculose esporo né ranceníase e outras doenças e outras doenças eu tenho também alteração de língua isso tá aqui tá sendo pra prova também interessante ó que tem a glossite superficial atrófic profunda que são essas placas que tem um aspecto leucoplásico e essa glossite que a gente chama esclerogumosa lembrar que goma é lesão terciária eu tenho como lesão pré-cancerosa certo eu tenho lesão em olho também ó com irite queratite e eventualmente nessa fase achei interessante isso aqui ó que podem surgir os chamados eritemas terciários então são placas eritematosas que podem ser circinadas ou policíclicas que não são acompanhadas de prurido que acomete tronco-membros e persistem por meses então eu chamo de eritema terciário então não é uma lesão de goma não é uma lesão típica da fase terciária portanto pra quem tá estudando por TED eu acho bem interessante tá aqui ó lesão perfurada diagnóstico diferencial disso aqui até com o Wegener né então tem doenças que dão perfuração ou de palato eu penso muito em Wegener então a lesão de sífilis a sífilis eu vou pensar ah e lesão de mucosa eu vou pensar em sífilis primária aqui a lesão agressiva gente isso aqui é destruição eu não tenho essa lesão na sífilis secundária isso aqui é de resposta celular tá ó lesão terciária que é goma na mucosa sífilis cardiovascular bom é pra gente né dermato aqui já não é muito importante aqui é mais pra quem tá estudando pra prova então a gente que tá atendendo o paciente de sífilis a gente sabe que se tiver alguma manifestação cardiovascular neuro a gente vai encaminhar pros colegas especialistas né a gente não vai assumir esse paciente de uma forma geral mas para a prova pra quem tá estudando vale a pena dar uma olhadinha né então sífilis cardiovascular né 10% dos casos pega grandes vasos então dá aortite insuficiência aórtica neurismas tá então vale a pena ver inclusive goma os vasos a neurosífilis também quando a gente tá atendendo de uma forma né clínica como dermato a gente não vai ficar com esses pacientes então a gente tem que suspeitar mas não é o paciente que a gente vai acompanhar sozinho então aqui é mais pra quem tá estudando pra prova lembrar que já caiu algumas vezes inclusive detalhe dos quadros clínicos da sífilis da neurosífilis então ó o treponema invade o sistema nervoso né e ele inclusive ele pode invadir no estágio primário e secundário agora realmente ele causa sintoma geralmente no terciário e eu tenho o resolução total pelo sistema imune ou inflamação meningia com resolução posterior ou meningite persistente quando eu tenho uma inflamação e uma infecção persistente do sistema nervoso eu vou ter várias formas clínicas sintomáticas da neurosífilis e aí eu tenho se for assintomática eu só tenho a normalidade no líquor eu faço o exame e detecto e se for sintomático eu tenho formas meningovasculares e formas parenquimadosas já caiu gente várias coisas disso já caiu pendimite já caiu tabis dorsalis tá bom então eu acho que vale a pena começar uma aula geral eu não vou ficar aqui detalhando neurosífilis mas vale a pena para quem está usando proteja olhar isso aqui tá bom bom diagnóstico chegamos ao finalmente então suspeitamos de sífilis né seja uma lesão primária secundária ou terciária como que a gente vai diagnosticar então a gente tem os métodos de detecção direta e os métodos de detecção direta que a gente chama que são os testes sorológicos então a gente tem os testes sorológicos não triponêmicos que são de rastreamento e os sorológicos triponêmicos que são métodos que a gente chama de confirmação então a gente tem importante né o laboratorial importante para diagnóstico diferencial porque muitas vezes eu preciso saber se é ou não é sífilis já que ela é imitadora então às vezes eu faço para tirar a prova né e para controle de cura então vamos lá para demonstração direta do agente então vamos lá processo infeccioso toda vez que a gente tem doença que tem agente infeccioso o melhor método sempre é detectar o agente na lesão tá seja que doença for então eu tenho por exemplo uma micose qual é o método ideal mesmo é encontrar um fungo na lesão tá então os métodos de detecção direta são os melhores exames para eu diagnosticar uma infecção infelizmente nem sempre isso é possível então a gente parte para outros métodos que a gente chama indiretos então demonstração direta eu tenho não tenho fásico positivo né e nas fases iniciais eu tenho numerosos treponemas então qual a indicação máxima seria a sífilis primária que a gente comentou que o cancro duro é cheio de treponema e na sífilis secundária que seriam aquelas lesões abertas placas mucosas e condilomas planos então seria cancro duro inicial e sífilis secundária é a lesão de mucosa porque é rica em treponema tá aí eu tenho um campo escuro né deixa eu mostrar um campo escuro pra vocês bonitinho ó campo escuro tá então vê esses treponemas lindos aqui que é o melhor método que tem porque ele vai ver o treponema andando né todo bonitinho treponema vivo ok e é indicado pra essas formas que tem muito treponema a pesquisa direta com material corado gente já caiu até isso aqui tá na prova de sífilis é aquela doença que pra que tá usando pro TED cai tudo então ó impregnação pela prata de fontana treponema cora de marrom já caiu isso tá método de guinça treponema de vermelho claro método de bure que tinta da china aí a gente vai ter o fundo escuro com treponema clarinho todos são inferiores ao campo escuro tá aqui é um campo escuro prova sorológica bom essa é o que a gente tem que saber de rotina porque é o que a gente faz no dia a dia né então é o principal método diagnóstico a resposta do hospedeiro diante da invasão vai levar o que? a formação de anticorpos dirigidos a dois tipos de antígeno específico e não específico período de incubação então quando eu falei pra vocês daquele caso que a gente discutiu que a colega achou que por ter dado negativo VDRL e FTBS no paciente ela poderia investigar outras coisas e afastar sífilis não é verdade então a gente vê ó que na fase primária então se você atende um paciente com cancro demora de 10 a 15 dias para começar a positivar provas sorológicas e o primeiro a se positivar é o FTBS então por volta de 15 dias eu começo a ter positivação dessas provas e por ordem o VDRL aqui ó é o terceiro então muitas vezes eu preciso fazer os dois inclusive né pra ter uma chance maior de ter uma positividade fase secundária aí é diferente todas as formas geralmente são positivas todas as provas porque é fase de disseminação hematogênica então imagine o anticorpo ou o antígeno circulando então eu tenho muito anticorpo é fácil de detectar a gente tem uma exceção que é chamada fenômeno de prozona que eu vou falar já já e aí eu tenho testes não treponêmicos então como é o teste não treponêmico o clássico é o VDRL mas a gente sabe que tem outros testes e são antígenos lipídicos o que é que é isso? são antígenos que são gerados através da interação do treponema com o nosso tecido por isso ele não é um antígeno específico ele é gerado por outras doenças então tem várias reações cruzadas com o VDRL inclusive rancenias e lúpus uma série de doenças que eu posso ter esse antígeno então o VDRL que é esse método aqui de floculação os lipídios atuariam com maptenus no VDRL e aí o que que acontece? o lipídio ele combina com a fração proteica da espiroqueta e estimula a produção de reagina no teste e eles são considerados não específicos que são reagínicos ou não treponêmicos são ótimos para rastreios são ótimos para triagem porque são exames que são menos específicos mas são muito sensíveis então a gente costuma fazer bastante quando que eles positivam? 3 a 5 semanas após o início do cancro o que que acontece muitas vezes? o paciente já melhorou do cancro tá? por isso que eu quero que fique bem claro quem atende cifres que não espere um exame positivo para tratar um paciente de cancro duro tá certo? porque muitas vezes a gente vai ter exame negativo se o paciente chegar logo e a gente está diante de um quadro de cifres certo? então aumento progressivo dos títulos que seriam máximos na cifres secundária praticamente em 100% dos casos então aqui um teste VDRL e os testes ainda não treconêmicos na neurocifres eu vou fazer aonde? no líquor né? então eu preciso às vezes quando o paciente tem sintoma ou então quando tem cifres terciária quando é o paciente HIV a gente acaba fazendo o VDRL no líquor né? ou então o paciente você trata o paciente não melhora mantém o VDRL opa será que esse paciente tem no líquor ele tem um neurocifres porque a gente sabe que a bezetacil não vai atravessar a barreira licórica né? então eu vou precisar de um remédio que é uma penicilina que atravessa a barreira que é a penicilina cristalina então quando o paciente por exemplo não melhora mantém níveis de VDRL aí eu posso pensar na neurocifres e fazer um VDRL no líquor o VDRL esses testes não treponêmicos são o melhor parâmetro de avaliação de resposta adequada ao tratamento porque eles variam com a quantidade de treponema que eu tenho no organismo tá? diferente dos testes específicos que às vezes eles positivam e nunca mais negativo então se eu quiser fazer um acompanhamento controle de cura é com teste não treponêmico tá? relação direta isso aqui é super importante pra vida e pra prova eu já já tive contato com colegas e perguntas no whatsapp grupos tal que mostrava que o colega desconhecia completamente isso aqui então o que que acontece eu preciso dar o tempo da negativação dos anticorpos então meu VDRL não é porque eu acabei de tratar o paciente que daqui a pouco o VDRL vai dar negativo eu tenho o tempo esperado e quanto mais precoce eu tratei mais rápido esse VDRL desce porque eu não formei tanto anticorpo isso é uma lógica se eu tive a doença e eu tratei precocemente a minha produção de anticorpo não foi tão grande então é mais rápido ele cair e a gente não detectar no exame então ó se eu tratei muito precoce meu paciente eu posso nem ter formado anticorpo né? então se eu atendo um paciente por exemplo de cancro e ele tem pouco tempo ele nem chegou a formar anticorpo eu consigo tratar pode ser que você nunca saiba definitivamente se esse paciente teve sífilis é melhor eu não saber ou é melhor eu deixar o paciente e ele disseminar e evoluir para um assílio então na dúvida eu vou tratar se eu tratei na fase primária que é o precoce né? ainda sem lesão se eu tratei na fase primária que é no cancro já estabelecido que eu já produzi anticorpo então naquela fase depois dos 15 dias eu vou negativar em 3 a 6 meses mas se eu tratei na fase secundária eu vou negativar em até 2 anos então olha que pode acontecer do paciente ter até 2 anos então eu vou precisar respeitar o tempo de negativação e se o paciente tratou na sífilis tardia aí pode nunca se negativar e aí é o que a gente chama de que? cicatriz sorológica então quando eu vejo a cicatriz sorológica eu tendo a pensar que esse paciente quando tratou ele já tinha mais de um ano de sífilis tá? porque é quem costuma dar cicatriz sorológica se eu tiver se eu tiver reação falso-positiva eu posso ter erro na técnica e várias causas olha aqui o VDRL positivo são muitas doenças que podem cursar com VDRL inclusive gravidez então olha só como é complicado por isso que é importante a gente juntar fazer um treponêmico também tem outras coisas que a gente precisa fazer ele é importante para a reação quantitativa controle de cura e deve ser realizado de 3 em 3 meses para o controle aqui é o fenômeno de Prozuna que é importante para a vida e para a prova que é um fenômeno que a gente tem tanto anticor onde é que eu vou ver isso? sífilis secundária então se você tem um paciente que você fala assim esse paciente tem sífilis ele tem lesão palmo plantar sabe? e aí você pensa muito em sífilis secundária e você vai lá e faz um VDRL aí o VDRL dele vem negativo o que é que pode ter acontecido? eu não posso confiar nesse VDRL sozinho eu vou precisar de uma prova específica uma prova tipo um FT-ABS ou então o que é que eu tenho que fazer aqui? eu tenho que pedir diluição eu tenho que pedir para o laboratório para diluir mais esse soro porque às vezes o paciente tem tanto anticorpo que eles competem entre si e não reagem na placa antigênica do exame então o que é que acontece? eu tenho um falso negativo aí quando você dilui o soro do paciente você diminuiu a quantidade de anticorpo e você consegue fazer a reação antígena de anticorpo e o exame se positiva então isso é importante a gente saber que pode acontecer é o habitual? não onde é que eu tenho mais prozona paciente HIV? tá? então cuidado com os pacientes HIV que você jura que é sífilis e vem por exemplo um VDRL negativo tá? e os testes treponêmicos já tá acabando que seriam os componentes antigênicos do próprio treponema aí sim é um teste específico é uma prova que a gente chama de confirmação então eu vou fazer anticorpos IgM e GG né? contra os treponemas e eles podem permanecer positivos durante toda a vida então o que é que acontece? não é um exame que eu faço pra controle de cura eu faço esse exame para detectar se o paciente tem sífilis mas eu não tenho como acompanhar com esse exame então eu tenho pra quem tá estudando pra prova eu vou sinalizar algumas coisas tá? pra quem tá estudando pra vida eu preciso saber quais exames que eu peço então o FTABS que eu coloquei aqui primeiro porque é um exame que a gente usa com frequência ele usa o treponema de Reiter como substrato certo? então pra quem tá estudando aí é importante eu saber isso aqui e ele é como se fosse um FTA200 que é um teste mais antigo que usava na verdade ele usa o modificado ele não usava o treponema de Reiter então o que é que acontece? quando você usa o treponema de Reiter é como se você fizesse uma filtragem porque quando você faz esse exame o FTABS só quem responde só quem positiva no FTABS é o treponema pálido tá? então é como se você usasse treponemas não patogênicos que não vão ter aquela reação então você consegue definir que é só pálido no FTA200 que era o antigo ele não conseguia diferenciar então ele positivava pra outros treponemas não patogênicos também tá? então por isso que hoje você tá em desuso esse método o FTABS é o método de eleição rápida execução baixa o curso não é utilizado pra controle de cura e a primeira prova entre todas a se positivar quando você tiver um paciente no consultório ou você tá atendendo e você quer um exame mais rápido e que tenha mais chance de positivar um cancro primário você vai pedir o FTABS possibilidade de falso positivo isso aqui é importante a gente saber gravidez tá? então eu posso ter uma possibilidade aqui de falso positivo em pacientes com outras coisas então apesar de ser um teste específico mesmo assim eu tenho essa chance aqui de reação cruzada tá bom? então vale a pena a gente saber isso aqui aí como esse aqui o FTA200 ele usava cepa de níquos e aí o antígeno era comum a muitas piroquetas então isso aqui é importante pra quem tá estudando pra prova o TPI por exemplo usa cepa de níquos tá? a prova de fixação de complemento usa o treponema de Reiter então é importante a gente saber esses detalhezinhos porque pra quem tá estudando eles gostam de tudo de sífilis sífilis é aquela doença que cai e cai tudo tá? detalhe aqui eu coloquei pra vocês só pra orientar em relação a notificação de sífilis adquirida né? por muito tempo sífilis adquirida não era de notificação compulsória né? passou a ser em 2010 junto com congênita junto com né? sífilis na gestante então eu coloquei aqui pra vocês né? direitinho naquele boletim tem tudo tá? então como é que você faz e eles redefiniram o que era um caso de sífilis então como é que você vai notificar uma sífilis adquirida? então vamos lá que eu vamos eu atendi meu paciente suspeitei fiz o exame comprover que é sífilis né? mas eu preciso notificar então eu tenho que saber e tenho que ver como que eu digo né? afirmo que esse paciente tem sífilis para notificação então eu tenho a situação 1 aqui eu tô falando de adquirida que é o nosso alvo da aula então a situação 1 é indivíduo assintomático que tem um teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e um teste treponêmico reagente são aqueles pacientes que eu faço exame de rotina né? então por exemplo eu pedi um check-up e fiz o PDRL e veio positivo eu peço a FITABES confirma então eu vou colocar ele na situação 1 e vou notificar ele e a situação 2 seriam indivíduos sintomáticos para sífilis com pelo menos um teste reagente seja treponêmico ou não treponêmico com qualquer titulação e aí ele coloca aqui que para mal informação sobre estomatologia tem um protocolo clínico né? então a gente já vai conhecer e saber as manifestações clínicas então eu vou pensar um paciente que tem manifestação de sífilis junto com um teste qualquer um pode ser um teste rápido pode ser um VDRL tá? qualquer um deles Ah Elívia e agora aquele paciente que você falou que tinha uma úlcera e não deu tempo e aí o que que eu faço? o que que a gente faz com esse paciente? que eu atendi tem uma úlcera não deu tempo de positivar e eu tô com esse paciente o que que eu faço? eu notifico? eu não tenho indicação de notificar o que que eu oriento a gente fazer você trata você faz o exame inicial você trata o paciente o que você não vai esperar e você repete esse exame daqui a um tempinho se ele se deu tempo dele virar anticorpo ele vai positivar e se V negativo não era sífilis não pode ser que ele não positivou o anticorpo mas eu não vou notificar o que que não é importante notificar? bom porque você acabou ali qualquer possibilidade e ele vai ficar no limbo naquela e você não sabe sabe ou não sabe mas é melhor acontecer isso do que você esperar o paciente se ele vai voltar porque tem paciente que não volta e eu não posso arriscar deixar uma sífilis pra lá tá? então a minha orientação é que seja assim porque notificar eu não posso só notificar com suspeito eu preciso de exame comprovatório e o tratamento né? pra gente finalizar eu coloquei aqui o tratamento de acordo com o protocolo né? que é atual em relação ao bolonha porque no Belda tem uma discrepânciazinha pra quem tá fazendo prova eu sugiro que siga o bolonha tá? mas saber que no Belda tá um pouquinho diferente então qual é o protocolo que a gente costuma seguir hoje de um tempo pra cá sífilis recente e aí sífilis recente eu tenho que lembrar que é sífilis primária secundária e latente recente até um ano então eu vou fazer penicilina gbenzatina 2 milhões e 400 né? e M dose única e a sífilis latente tardia com duração ignorada ou seja eu não sei eu fiz um exame de rotina deu VDRL positivo o paciente não tem ideia eu vou considerar sempre ele de duração ignorada e vou incorporar ele no tratamento de sífilis tardia tá? e sífilis terciária eu vou fazer penicilina benzatina 2 milhões e 400 unidades né? então 1 milhão e 200 em cada lado do glúten por 3 semanas dose total 7 milhões e 200 então antes né? e no BELDA ainda tá com aquela história de que você colocava uma dose pra primária duas doses pra secundária e três doses pra terciária a gente hoje não faz mais assim tá? e neurocífilis? bom eu preciso de um antibiótico que atravesse a barreira hemantecefálica então eu preciso usar penicilina cristalina tá? internado esquemas alternativos bom paciente tem alergia a penicilina bom na gestante e isso já caiu na prova e pra vida teoricamente também se eu tenho uma gestante que tem alergia a penicilina eu tenho que tentar dessensibilizar tá? então gestante a primeira opção é penicilina se ela tem alergia se cai isso na prova se tiver um paciente que é gestante geralmente se você tiver como mandar pra fazer dessensibilização é a segunda opção porque a gente sabe que gestante que não utiliza a penicilina benzatina né? como a cristalina se precisar como tratamento ela cai naquele fluxograma de gestante inadequadamente tratada e aí vai gerar todo um processo em relação ao exame do neonato né? o acompanhamento do neonato então a gente sabe que a chance da paciente não resolver a sífilis com outros medicamentos que não penicilina é bem maior tá? então a gente precisa dentro do possível encaixar a gestante no tratamento clássico que é a penicilina mas os pacientes que não são gestantes oi fala Lu é desculpa eu tô pedindo pra você repetir o documento aqui vamos lá aqui então vamos lá tratamento atual que tá pelo manual do Ministério da Saúde e pela maioria dos livros tá? então de um tempo pra cá no protocolo lá de 2015 do Ministério da Saúde já vem assim eu trato sífilis recente sífilis primária que é sífilis recente é primária secundária e qualquer sífilis latente que não passou de um ano tá? aí eu vou fazer o que? uma dose de penicilina um milhão e duzentos em cada lado então dois milhão e quatrocentos dose única tá? se eu tenho sífilis latente tardia que é aquela sífilis latente que eu tenho mais de um ano de duração ou se eu tenho sífilis de duração ignorada que é aquele paciente que eu fiz um exame aleatório por exemplo e veio um exame positivo e sífilis terciária nas suas formas cardiovascular e na sua forma cutânea eu vou fazer penicilina benzatina dois milhão e quatrocentos só que eu vou fazer por três semanas então total de doses sete milhões e duzentos agora neurociflis porque a gente precisa do antibiótico que atravessa a barreira hematocefálica eu preciso fazer penicilina cristalina tá bom? e os esquemas alternativos vou estar aqui pra vocês sífilis recente ah não posso usar penicilina porque eu sou alérgico eu posso usar doxiclina 100mg de 12 12 por 15 dias se for sífilis recente e cefraxona do oito a dez dias que é a opção da gestante e a recente em sífilis adquirida sem ser gestante eu posso fazer doxiclina se for latente tardia com duração ignorada ou sífilis terciária que eu faria as três doses de bezetacil no caso aqui eu faço doxiclina também só que por 30 dias e a cefraxona no mesmo período e neurociflis cefraxona porque atravessa a barreira hematocefálica tratamento da gestante como eu falei pra vocês sempre a opção primeira opção é penicilina segunda é penicilina então tendo o possível sempre penicilina se eu não posso realizar a deissensibilização eu vou usar a cefraxona mas eu vou considerar ela gestante com tratamento inadequado e aí ela cai em todo um fluxograma um protocolo específico pra filhos de mães inadequadamente tratadas que é um outro protocolo enorme né a gente aqui tem a reação de GERES né que é aquela reação de liberação maciça de antígenos então quando você mata o treponema você libera um tanto de antígeno e aí o paciente pode ter sintoma como mal-estar febre calafria o cefale 4 a 12 horas depois da medicação não é exclusivo da penicilina eu posso ter essa reação com outros remédios outros antibióticos inclusive em outras doenças como a geomatose bacilar né outras doenças que eu posso ter essa reação e paciente que tem qual é a outra que a gente tem bem GERES é uma outra que é bem comum a geomatose bacilar eu lembro com certeza quem lembrar a outra pode falar e em gestão alguém escreveu aí Lú vê aí se o pessoal está afiado aí e em gestantes ou esse hã? qual? Ciri qual? Ciri não sei o que é Ciri na Ciri é síndrome de reconstrução imune do HIV é não lembro eu sei que em a geomatose bacilar sei com certeza em gestantes ou pode ocorrer prematuridade morte fetal principalmente quando o feto estiver infectado e controle sorológico então eu suspeitei no meu paciente fiz o diagnóstico pedi meus exames ok tratei como que eu vou acompanhar esse paciente? Controle sorológico então aqui o VDRL é fundamental então eu vou fazer VDRL com 0 3 6 e 12 meses que é o padrão para paciente ígido paciente que não tem HIV e aí o que eu espero desse VDRL? Bom eu preciso que ele reduza de 2 ou mais títulos então 1 para 32 a gente sabe que vai 1 para 16 1 para 8 né ou a negativação após 6 a 9 meses do tratamento aí eu vou pensar em cura e aí o que eu espero na sífilis primária e secundária? Bom em 3 meses eu espero uma redução de 2 diluições tá em 6 meses eu espero uma redução de 3 diluições e aí se esses títulos permanecem baixos e estáveis após 2 anos eu posso dar alta pensando até uma possível cicatriz sorológica tá agora se eu tenho elevação do VDRL em 2 diluições em relação ao último exame sugere reinfecção e eu preciso tratar de novo tá o que que são 2 diluições? porque a gente sabe que tem é um exame examinador dependente né então uma diluição ela sai fora o desvio padrão não fica adequado então você precisa de 2 diluições pra você confirmar realmente que não é erro né do laboratório esperado pelo examinador e o exame do líquor claro sífilis tardia né porque pode ter a chance de neurosífilis e se o paciente tiver algum sinal de acometimento neurológico no HIV que geralmente o dermato ele vai estar em contato e vai estar associado ao infecto com certeza mas né pra que dê sono pra prova e pra quem acompanha algum paciente com HIV também a gente sabe que pode ser o curso alterado então o paciente tem manifestação atípica mais agressiva aquela sífilis maligna precoce é clássica do HIV a gente tem a superposição de estágios que é aquilo que eu falei com vocês o paciente tem sífilis primária ele nem cicatrizou o cancro ele já aparece com a sífilis secundária então é a superposição de estágios ele tem predominância de acometimento oftalmico neurológico e uma progressão mais rápida pra neurosífilis então aquele tempo que a gente fala dois a sete anos é uma média pra paciente não positivo pra HIV nos pacientes HIV você pode ter sífilis terciária com tempo menor efeito prozona que a gente falou no HIV você vai seguir mais rigorosamente então ao invés de fazer 0,1,3 0,3,6 e 12 aqui a gente faz 0,1,2,3,6,9 e 12 então o acoplamento é mais de perto o estudo do líquor ele coloca alguns critérios então vale a pena quem está estudando pra prova e ver os critérios que eu vou pensar em fazer o estudo do líquor VDRL no líquor e sífilis e gravidez que a gente comentou não vou oi? pode falar perdão estão perguntando no caso de reinfecção se repete o tratamento como se fosse a primária sempre sempre tá? o tratamento de reinfecção gente é igual o acídio é como se você nunca tivesse tido tá? esquece ah eu tive 10 vezes não importa o tratamento vai ser igual a resistência à penicilina no caso do treponema é baixíssima tá? é um dos milagres da medicina que a gente tem realmente uma efetividade a gente tem sim resistência mas a gente não considera até que próprio contrário você retrata naturalmente como se nada tivesse acontecido tá? sífilis e gravidez lembrar que a gente tem que ter o maior cuidado com gestante então né a gente vai acompanhar direitinho encaminhar saber que a gente precisa estar acompanhando essas gestantes com obstetra claro né e pra quem vai fazer prova lembrar de algumas coisas então lembrar que a chance de uma gestante passar pro seu bebê por exemplo um treponema a ponto de ter sífilis congênita é qual fase? secundarismo porque é onde a mãe tem treponema circulando então lembre que no cancro primário a gente tem a sífilis é uma doença sistêmica de natureza mas no cancro primário eu tô cheia de lesão e tenho pouco treponema circulando na terciária eu tenho pouco treponema porque minha imunidade celular é top então qual é a fase que eu tenho muito treponema e treponema circulando? secundária então no secundarismo eu tenho uma chance muito maior da mãe passar pro feto tá? então é só questão de pensar mesmo acometimento fetal mais comum nos últimos trimestres e a probabilidade isso aqui já caiu na prova a probabilidade de uma gestante não tratada durante o primeiro ano de doença contagial feto é de 90% então uma mãe que tá na sífilis recente ela chega a ter 90% de chance de passar pro bebê por feto mas a partir do segundo ano então a gente vai lembrar que a partir do segundo ano eu entro em latência tardia e a minha imunidade celular dá conta portanto eu baixo a quantidade de treponema é praticamente nulo a partir do quarto ano tá certo? então isso já caiu isso aqui ó ipsilíter ele já caiu na prova efeito sobre o embrião feto, RN abortamento óbito morte neonatal e só coloquei a classificação aqui porque eu não vou entrar em detalhes de sífilis congênita que a gente tem sífilis congênita diferente da adquirida a gente separa em dois anos então abaixo de dois anos de idade eu tenho a sífilis congênita precoce e acima de dois anos eu tenho a congênita tardia e aí é interessante porque as lesões fetais elas não são clinicamente aparentes ou até a 18ª semana de gestação por quê? porque a criança não tem ainda competência imunológica ele só passa a ter competência imunológica e pode apresentar o quadro inflamatório reacional da sífilis depois da 18ª semana de gestação tá? isso é algo ótimo da prova então a gente tem as lesões né? para quem está estando para a prova para a gente como dermato um dia disso não vai cair no nosso colo né? isso aqui é do neonato né? esse é o médico é o pediatra o neonatologista que vai acompanhar esses casos né? então abaixo de dois anos eu tenho a sífilis congênita precoce ou recente que eu vou ter lesões típicas do secundarismo então vai ter a clássica coriza sifilítica que é altamente rica em treponema aí eu posso ter o pênfigo sifilítico que tem bolha né? no caso da sífilis é onde eu tenho bolha é no pênfigo sifilítico típica de região palmo plantar várias outras características né? a sífilis faz parte daquela síndrome torx né? então pode cometer várias vários órgãos vísceras do pacientezinho ele pode ter pancitopenia acometimento ócioarticular aqui bebezinho óhaga desperiorais é bem característica de sífilis congênita precoce o pênfigo sifilítico é diagnóstico diferencial de bolha de RN e a sífilis congênita tardia que eu vou ter a passagem do treponema né? quando já tem já o treponema já tá pouco virulento então o paciente vai ter mais aquele aspecto de sífilis tardia então ele vai ter as lesões mais destrutivas ele vai ter o nariz encela os dentes de Hanson a tríade de Hanson que seria essa queratite pra quem der sono pra prova são coisas que a gente precisa saber tá? essas ráguas desperiodificiais a fronte olímpica essa tríade aqui de Hanson que tem o nariz encela alterações crânio-faciais então são lesões os estigmas da sífilis eles estão presentes na sífilis tardia tá? congênita tardia o dente de Hanson bonitinho ó a gente tem uma entrada aqui as teratites né? as alterações ósseas então o nariz encela a fronte olímpica então são aquelas lesões clássicas e sífilis congênita que aí a gente já entra em outra história eu só coloquei aqui caso confirmado eu preciso achar o treponema e presuntivo eu vou ter que fazer a avaliação se a mãe tratou se não tratou por isso que é tão importante a gente tratar a mãe adequadamente tá? com realmente penicilina né? diagnóstico de sífilis diagnóstico da sífilis congênita né? tem aquela história se o VDRL do bebezinho for maior do que a mãe eu não posso se a passagem do anticorpo da mãe pro feto o meu bebê não pode ter anticorpo mais alto do que a mãe se ele tem anticorpo mais alto eu vou pensar que ele tá produzindo né? então quando o VDRL é igual ou menor pode ser que seja só passagem do anticorpo materno e às vezes você espera um pouquinho até os três meses se a criança não tem sintoma nenhum pra ver se ela tem doença mesmo se o anticorpo da mãe for menor do que o do bebê aí não tem jeito a produção dele mesmo né? sífilis congênito eu vou deixar aqui pra vocês quem for assistir a aula depois ou quiser printar tá? mas aqui é mais pra quem vai fazer prova tá? pro dia a dia da gente a gente realmente não maneja mais esses pacientes né? porque aí seria do neonato ok gente? tudo bem? então passamos um pouquinho das duas horas porque é assim né? acho que deu duas horas mais ou menos né? então sífilis é um tema assim que é rico de todas as formas né? ele é rico pra prova rico pra vida é realmente uma imitadora então é uma doença que a gente precisa ter muito cuidado e pensar sempre né? eu fiz pós com a dora Sandra ela brincava que a gente tem que pensar sifliticamente e rancenicamente porque a gente tem que sempre suspeitar dessas doenças que são tão endêmicas no nosso país né? então a gente sabe que tá aumentando a gente tem que ter muito cuidado e na dúvida a gente pensar que pode realmente né? ser essa doença importante né? eu queria fazer um print quem puder quem quiser abrir a câmera eu vou fazer um print aqui pra gente finalizar tá? então vamos lá quem puder abrir aí vamos lá quem puder abrir aí só assim pra ver vocês né? Oi Leila tudo bem? Vivinha você sabe que eu esqueci dessa aula eu tava aqui estudando esqueceu da aula você falando em que agora no finalzinho no tratamento ó mas vamos lá mas depois você assiste vamos lá vou fazer o print hein? tá bom tudo bem gente? se quiserem mandar alguma coisa depois alguma dúvida alguma coisa por direct tá? fique à vontade espero que tenha sido proveitoso pra vocês dessas duas horas comigo tá bom? muito bom um beijo gente pra vocês obrigada eu acho que é leishmaniose não é? que tem o que meu nome? já é leish mesmo é verdade é leish foi nessa hora que eu entrei foi isso mesmo eu me lembrei eu tive uma paciente uma das quatro cipres que eu atendi mês passado ela teve geres ela teve foi? pois é foi pode dar também tá? então gente um beijo obrigada obrigada até a próxima me coça com gosto isso tchau obrigada tchau 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 Obrigado.